A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Jefferson Neri Chaves, auditor fiscal da Receita Estadual e assessor especial da Subsecretaria de Receita Estadual, representando aqui o Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado da Fazenda. Valéria Trindade de Araújo Silva, auditora fiscal da Receita Estadual, assessora da Diretoria de Anastro de Investimento da Superintendência de Tributação, representando aqui o Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado da Fazenda. Fernando, 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 bom dia. Eles demoraram, hein? Eles demoraram. Bruno Nogueira Guimarães, servidor da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMOS, representando Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça e coordenador-geral da CIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nelly de Sousa Silva Medeiros, liderança do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e secretária executiva do Fórum Lixo e Cidadania. José Pereira de Azevedo, presidente da CONAF, Contabilidade, Auditoria e Consultoria Limitada. Rui Batista de Moraes, representado... Rui Batista de Moraes, representado... representante da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa da Prata. Nelly, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem mais alguém que nós pudemos... Ah, tá. Tô aqui. Não, não. Fala para alguém queira registrar a presença. Você não pode chamar para a Maria. Você é o Rui? Depois, gente... Não, não. Tá. 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 A presidência agradece a participação, a presença de cada uma e de cada um que atenderam aqui o nosso chamado, nosso convite para essa audiência. Na medida que for recebendo aqui os nomes, nós vamos registrando as presenças, tá? E, desde já, fica o nosso agradecimento, tá? Quero aqui passar a palavra para a nossa colega, deputada Lohana, para fazer as suas considerações iniciais aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem animados, porque hoje é dia de luta e a luta precisa da nossa animação. Primeiro, eu quero agradecer a todos da Comissão de Participação Popular por acolherem o nosso pedido para que essa audiência pública acontecesse. Agradeço a todos, na pessoa do nosso presidente Marquinho, porque a gente tem uma oportunidade aqui hoje de discutir com seriedade a questão da justiça fiscal no estado de Minas Gerais. Essa é uma discussão, a discussão que a gente vai ter aqui hoje, e eu não quero me alongar, mas é uma discussão para falar de justiça fiscal. Eu acho que a história das coisas é importante, então me permitam falar rapidamente da história e do que motivou essa audiência. E eu peço desculpas para os amigos que já estavam no nosso gabinete e já sabem essa história e vão ter que ouvir duas vezes, mas a maior parte de quem está aqui talvez não saiba. Gente, eu sou a Lohana, eu sou de Divinópolis, para quem não me conhece, vim do interior, fui vereadora lá e agora o povo mineiro me deu a honra de ser deputada estadual. Quem me trouxe essa luta em relação ao ICMS está sentado nessa mesa, é o nosso companheiro Rui, e eu queria pedir uma salva de palmas para ele, porque foi ele, foi ele que me trouxe a injustiça que o governo de Minas está fazendo com vocês. A gente teve o apoio de várias associações de catadores pelo interior, vários catadores se envolveram no processo eleitoral e entenderam que a gente precisava de mais e mais representantes, porque já tinha representantes aqui, mas mais representantes, para fazer essa luta e gente que entende que falar de meio ambiente, falar de política nacional de resíduos sólidos e não colocar o catador como protagonista, é bala ela, é papo furado. Então, a gente veio para ocupar esse espaço e para fazer essa discussão junto com vocês. É importante dizer, gente, que essa luta não é de hoje. O Luciano estava me contando agora há pouco no nosso gabinete sobre como que essa luta já é bem embasada, já tem documentos, já tem parecer, já tem um monte de coisa, mas aparentemente o governo que foi eleito falando que ia diminuir carga tributária, só não contou para quem, né, Marislene? Só não contou para quem que ia diminuir a carga tributária. Então, depois que a gente soube de tudo o que estava acontecendo, da questão da cobrança indevida do ICMS dos nossos catadores, a gente decidiu que nós precisávamos fazer algo enquanto Assembleia. E é importante, eu saúdo aqui publicamente os nossos companheiros do Bloco Democracia e Luta, eu quero falar o nome de cada um deles, porque eu acho que a gente tem que reconhecer quem luta com a gente. A deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Andréa de Jesus, a deputada Beatriz, a deputada Bela Gonçalves, Betão, Celinho, Cristiano, Doutor Jean Freire, Leleco, Leninha, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Evaristo, Marquinho Lemos, Professor Cleiton e Ulisses Gomes, assinaram junto com a gente o nosso pedido para que essa audiência pública acontecesse e também a nossa proposta de emenda na lei Salim Matar. Porque se a gente pode dar uma isenção de 600 milhões para o Salim Matar, quem aí concorda que a gente pode dar isenção também para os nossos catadores? Eu concordo. Eu também. Então, gente, essa alteração no artigo 10 da lei do ICMS, ela foi construída pelo nosso mandato junto de vocês, com a participação ativa de vocês, junto de várias associações de contadores, junto de várias associações de catadores, e a gente construiu essa proposta de alteração na lei do ICMS, no artigo 10, garantindo a isenção para vocês. É importante dizer que tem até manifestação do Ministério Público Federal por essa isenção, a favor dessa isenção. Mas o governo de Minas escolhe ignorar e escolhe seguir o rumo que tem seguido, que é o rumo de cobrar de quem é o lado mais fraco da corda e passar a mão na cabeça de quem está cheio de dinheiro e bancando campanha. Bancando campanha. Então, eu quero dizer para todos vocês aqui hoje, eu já falei demais, não era nem para eu ter falado isso tudo, que hoje vai ser uma manhã de muita escuta, de muita troca. A gente quer escutar os catadores. Quem quiser falar, se inscreve, porque no final, se o nosso presidente permitir, vocês vão falar ali no microfone, para além de quem está na mesa. Mas a gente precisa ouvir também, gente, o governo. O governo está aqui. E a gente precisa ouvir o governo. Porque cobrar ICMS do lado mais fraco da corda, fazer com que o lado mais fraco da corda, que é quem executa a política nacional de resíduos sólidos, que tem prazo correndo, tem prazo batendo na porta do governo e das prefeituras. Isso aí, essa Assembleia não vai aceitar, não. Então, a gente quer saber, inclusive, o que o governo acha da nossa proposta de alteração. Porque quando o governo é a favor do projeto, gente, ele tramita aqui, não é, Marquinhos? Na velocidade da luz, aumento de salário. Eu nunca vi uma tramitação tão rápida. 300% para o Zema não fica nem um mês. Agora, projeto para mulher que foi vítima de violência doméstica, projeto para autista, projeto para catador, o trem fica numa vagareza que vocês não acreditam. Então, a gente aqui quer saber, inclusive do governo, o que eles acham da nossa proposta, assinada por 18 deputados e proposta por mim. Porque se o governo for a favor, resolveu a nossa vida. Aí a gente não precisa nem dar a luta inteira. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, agradecer quem saiu da sua casa, quem está abrindo mão de uma manhã de trabalho hoje, porque a gente sabe que, especialmente para quem trabalha com material reciclável, se trabalha tem dinheiro, se não trabalha não tem dinheiro. Então, eu agradeço a todo mundo que deixou essa manhã sem trabalhar para estar aqui fazendo outro tipo de trabalho. O trabalho da luta, o trabalho da representação, o trabalho da cobrança de quem a gente elegeu e de quem a gente banca, que são os deputados, os governadores, os secretários, os subsecretários. Então, eu também queria pedir uma salva de palmas para vocês, que estão aqui hoje nessa luta de forma corajosa e dizer que a gente está junto de vocês. Nessa mesa tem deputados muito comprometidos com a luta de vocês. Presidente, eu já falei demais. Muito obrigada pela exceção da palavra. Obrigado, deputada Lohana. Eu quero, nesse momento, que nós vamos passar a palavra para todos que estão aqui à mesa, mas também no final, assim que terminar a fala de todos que estão aqui, os nossos convidados que estão aqui, depois abriremos as inscrições para vocês desejarem se manifestar, fazer perguntas, tirar alguma dúvida aqui com as pessoas que estão aqui à mesa. Então, cada um dos convidados terão aqui, disporão de até 10 minutos para fazer suas exposições e as explanações necessárias. Então, 10 minutos, com algum pouquinho de tolerância aí, a gente sabe da relevância do assunto e que precisamos detalhar o máximo possível para deixar bem clara a situação, principalmente aqui, pelos convidados aqui, representando a Secretaria de Fazenda. Eu passo a palavra para o senhor Jefferson Nery Alves, Nery Alves Chaves, Auditor Fiscal da Receita Estadual e assessor especial da Subsecretaria da Receita Estadual, representando aqui o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa, da Secretaria de Estado da Fazenda. Com a palavra, o senhor Jefferson Chaves. Bom dia a todos. Deputado Marquinhos Lemos, deputada Lohana, deputado Ricardo Campos e demais participantes da mesa. É com muita satisfação que a Secretaria de Fazenda participa deste evento e fico feliz de ver o auditório cheio com a presença de vocês, todos que realizam um trabalho induvidosamente muito importante, principalmente no momento em que o ser humano, o homem, de um modo geral, no mundo inteiro, discute a questão da sustentabilidade. E, realmente, ficamos bastante surpresos quando chegou o convite para a participação da audiência em relação ao tema que foi colocado. E ficamos também muito surpresos, fico muito surpreso com as palavras da deputada Lohana. Aqui eu gostaria de propor uma questão. Quanto se cobra de CMS em Minas Gerais dos catadores e das associações? A senhora sabe? É o senhor que está aqui para responder. Zero. Por isso é que a nossa... Isto é zero. O regulamento de CMS, sim, é por isso que nós vamos tentar entender exatamente, porque quando chegou o convite e quando chega o tema, a discussão de um benefício, de um incentivo fiscal nas operações internas relacionadas ao CMS, o regulamento de CMS em vigor em Minas Gerais, ele é de 2002, 13 de dezembro de 2002. Antes do regulamento de 2012, nós tínhamos o regulamento de 1996. E antes do de 96, o de 1991. E antes do de 91, o de 1984. Eu entrei na Secretaria de Fazenda em 87 e o regulamento que estava em vigor era o de 84 e ele nem consta mais do site da Fazenda para a consulta. Mas desde 1991 é que a saída de sucata, de um modo geral, qualquer que seja a sucata, não é isso? Porque o material reciclável se classifica como sucata, há previsão nas operações internas do diferimento do CMS. É uma palavra que não vem ao caso, tecnicamente se utiliza essa expressão de diferimento. E o diferimento na operação interna, ele equivale a uma isenção. Hoje ele está no artigo 218 do anexo 9 do regulamento do CMS. Todos temos celulares, todos temos internet no celular. Se vocês quiserem, a gente faz o exercício de chegar a esse dispositivo para a gente lê-lo e compreendê-lo. Mas o fato é que, nas operações internas, nas saídas da sucata, do catador ou da associação, para um outro contribuinte de CMS, é zero. É zero. É diferido. Então, nós precisamos entender, e esta é uma oportunidade muito interessante, de onde surgiu a eventual cobrança ou a eventual dúvida em relação ao tratamento tributário nas operações internas com o material de vocês. Porque, pelo menos, de 91 para cá, são 30 anos. E, certamente, isso já entrava em vigor antes. Se vocês quiserem verificar, então, novamente, está no artigo 218 do anexo 9 do regulamento de CMS atual, que é de 2002. Diferimento. Então, diferimento na operação interna equivale à isenção. Você quer falar, Valéria? Sim, a Valéria está me informando aqui que, pelo menos, o caso concreto é que houve uma saída do diferimento para uma empresa destinada ao Simples Nacional. Eu não sei exatamente... Do Simples Nacional. E aí, o que acontece? O diferimento, o diferimento não se aplica quando sai para o Simples Nacional. Mas não é uma questão que envolve apenas o produto de vocês. Essa é uma regra geral do regulamento do ICMS. Eu não quero entrar na tecnicalidade, porque o direito tributário no Brasil é difícil em todos os lugares e, no Brasil, especificamente, é muito complicado. Mas vocês sabem que o ICMS é um imposto não cumulativo. Todo mundo sabe que o ICMS é um imposto plurifásico não cumulativo. Significa o quê? A indústria, quando vende, destaca o imposto e paga. Vende para um atacadista, o imposto que ela pagou ela gera um crédito, o atacadista, quando vende a mercadoria para o varejista, ele destaca também o imposto, desconta o que veio da indústria e, sucessivamente, até chegar ao consumidor final. Isso é que significa ser plurifásico, incide em todas as etapas e não cumulativo. Aquilo que foi pago na etapa anterior é compensado. O diferimento, que equivale a uma isenção na operação interna, ele pressupõe essa lógica do imposto. Acontece que a empresa, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, ela não realiza uma operação subsequente tributada pelo ICMS. é um recolhimento especial. Portanto, nós não podemos aplicar o diferimento e não é só para... Eu vou chamar de sucata porque, tecnicamente, o regulamento trata disso como sucata e essa não é uma regra só da sucata. Ela é uma regra que envolve o diferimento porque o pressuposto do diferimento é que quem recebe essa mercadoria, quem recebe essa sucata com o diferimento vai dar uma saída posterior, vai industrializar, vai comercializar e vai pagar o imposto. A compensação do diferimento é que ele não gera o crédito. Então, se não gera o crédito na operação subsequente à recuperação do imposto. Essa é uma regra nacional. Essa é uma regra que decorre da Constituição, da lei complementar que trata do ICMS e da legislação como um todo. Então, se o caso específico é este, de fato, então, não tem o diferimento. Mas é, tão somente, por uma regra geral. Não é uma regra que se aplica à questão da sucata. E essa regra existe no Regulamento de 2002, no Regulamento de 96, no Regulamento de 91 e no Regulamento de 84. Então, primeiro, é incorreto, na minha opinião, pedindo desculpas para quem entende diferente, e eu sou um técnico da Secretaria de Fazenda que entrei em 1987, então, não estou vinculado ao governo que, desde 91, eu estou em Belo Horizonte na assessoria do gabinete do secretário. De 91 para cá, passaram vários governos e, confiando na minha capacidade técnica, eu tenho sido mantido. Não é, não tem ligação nenhuma com o governo atual, qualquer cobrança, eventualmente, que tenha sido feita em relação a isto. É uma regra que, no Regulamento do ICMS, está desde 91 em relação à sucata e desde sempre. A lei mencionada pela deputada Lohana, ela é de 1975, é a lei 67-63 que disciplina o ICMS. O diferimento está previsto lá. Para que a gente supere esse problema, nós precisamos de um convênio, porque aí nós estaremos diante de uma isenção. E a Constituição estabelece que, em matéria de ICMS, de benefício fiscal, nós precisamos de um convênio aprovado no CONFAS. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária e depende de unanimidade. Não há nenhum problema do Estado de Minas avaliar o pleito e apresentar o convênio. O que nós não devemos fazer, e pelo menos a Secretaria de Fazenda não fará, é vender uma ilusão. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma lei que foi aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador e que não pudemos aplicar. É uma lei que prevê a isenção do ICMS na compra de armamento por policiais. Prevê uma isenção. E já deve ter coisa de dois, três anos que essa lei foi aprovada e até hoje não foi implementada. Por quê? Porque não temos o convênio. Minas Gerais já apresentou o convênio duas, três vezes, só que depende de unanimidade. Ainda que a norma seja para Minas Gerais, por exemplo, vamos imaginar que a proposta de Minas Gerais sobre essa questão das armas fique restrito a Minas Gerais. Ainda assim, nós dependemos da aprovação dos outros estados. E isso pode não ter nenhuma consequência para o outro estado. Qual é a consequência, do ponto de vista tributário, de uma isenção de armamento para policiais militares, civis de Minas Gerais em relação a outro estado? Do ponto de vista tributário e financeiro, nenhum. Mas o que o estado não quer lá? Ele não quer a pressão para que o estado adote também aquele procedimento. E aí o convênio de Minas Gerais não é aprovado. Então, no caso de a norma mencionada pela deputada Lohano, o artigo 10, se ele for aprovado pela Assembleia Legislativa, prevendo uma isenção ou diferimento nessas operações, ocorre que, independente do nome que ele for dado, é uma isenção e, portanto, precisa ser submetido ao CONFAS. A gente só consegue resolver os problemas quando a gente consegue avaliar todas as circunstâncias do problema. Então, não basta a aprovação da alteração no artigo 10, no caso dele ser aprovado, essa regra tem que ser submetida ao CONFAS. E para que ele passe a valer realmente, é preciso da aprovação unânime. Eu permaneço à disposição, claro, para explicar algum outro ponto que seja necessário para compreender o que eu estou falando. Mas, então, quero reafirmar que, em Minas Gerais, há pelo menos 30 anos, não se tributa a sucata na operação interna, mediante diferimento. O diferimento está condicionado a algumas coisas. Operação para fora do Estado, por exemplo, não pode ocorrer com diferimento, está previsto lá no regulamento. Uma das hipóteses é quando se vende para um contribuinte do Simples Nacional. Para isso, nós precisamos de um convênio. Não tem nada a ver com esse governo, essa regra existe há mais de 40 anos na legislação de Minas Gerais. Eu agradeço a oportunidade de falar, de esclarecer, e estou aqui, deputado, deputada, à disposição para tentar esclarecer essa questão que parece simples, mas é muito simples, e é simples mesmo. Só não podemos ter visões equivocadas a respeito do assunto para que a gente não possa iludir as pessoas. o importante é apresentarmos o problema concreto para buscarmos a solução viável. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jefferson. Quero passar a palavra para a doutora Valéria Trindade, auditora fiscal da Receita Estadual, assessora da Diretoria de Análise de Investimento da Superintendência de Tributação. Também aqui representando o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa, na Secretaria de Estado de Fazenda. Com a palavra por dez minutos, senhora Valéria, e aproveito a oportunidade aqui para convidar, para tomar assento aqui à mesa, o senhor Raimundo Nonato Xavier de Andrade, representante da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, cadê? da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Divinópolis. E quero registrar também a participação de forma remota do senhor Sidney Alves Cotinho, diretor financeiro da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Santos Reis. Com a palavra, doutora Valéria. Bom dia a todos, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui representando. Doutora, só um minutinho, eu vou ter que me retirar um pouquinho para ir aqui na FFO, porque nós vamos ter uma votação lá agora. Eu quero passar a presidência ao meu vice-presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Ricardo Campos. Vamos ao voto. Um bom dia a todas e a todos. É uma alegria imensa podermos estar aqui, como bem disse a nossa companheira e colega desse parlamento, a deputada Lohana, onde nós, nessa condição de vice-presidente, assumindo um posto momentaneamente aqui na condução dessa audiência, podemos, deputada Lohana, trazer a voz do povo. A Comissão de Participação Popular será, sempre foi e sempre será, o principal espaço dentro dessa casa onde o povo traz a sua voz, traz as suas reivindicações e, como você bem colocou, companheira, nosso papel aqui é trazer os problemas que são causados, na maioria das vezes, pelo próprio Estado, em não cumprir os seus compromissos e, com isso, afeta a vida do povo. Então, Lohana, fazer parte desse coletivo que assinou com você esse requerimento e que, com certeza, colheremos bons frutos dessa audiência, para mim, é muito honroso. E pode ter certeza que, nesses quatro anos de nosso mandato aqui nessa casa, nós vamos trabalhar sempre para priorizar o povo mineiro. Então, eu não vou alongar minha fala, porque nós estamos aqui para trabalhar e para mostrar compromisso com a população, principalmente os que mais precisam, mas, antes de passar a palavra para a Valéria, eu queria aqui saudar o meu amigo Vinícius, ex-prefeito de Batis, lá no norte de Minas, o vereador Serginho, da Agropecuária, lá de Teóflotone, e, quando eu saldo eles, é para poder fazer uma referência, gente. Esses debates de natureza tão importantes para o Estado, eles são tão relevantes, mas, muitas vezes, eles aferem àqueles que não têm condição de participar. Quantas associações de catadores do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e de outras regiões do Estado gostariam de estar aqui para fazer esse debate e não podem por questões diversas, em especial de condição financeira. Então, através da nossa participação aqui no Parlamento, mais da presença de vocês, eles se sentem contemplados. E o debate que vocês fazem aqui, levem para si, não é só para vocês, são centenas de milhares de trabalhadores do Estado que estão contando com vocês para representá-los aqui nesse espaço. E aí, Serginho, e aí, Vinícius, quando eu cumprimento vocês, eu lembro desse povo, do nosso povo dos Gerais, que não pôde estar aqui por questões diversas. mas eu espero e sei que serão bem representados e esperamos que o Estado tenha essa noção e esse compromisso também. Dando seguimento ao trabalho, registrar aqui também a presença do companheiro Labena de Ribeiro, assessor parlamentar do deputado federal, Reginaldo Lopes, que comunicou que não poderia estar na audiência, que está em viagem. O Reginaldo, que está discutindo aí a questão da reforma tributária no país, que com certeza irá trazer bons avanços para a nossa população, em especial para os que mais precisam. E lembrando, também, o Vinícius acabou de me lembrar bem, o Vinícius, ex-prefeito de Patiz, representa aqui também o nosso amigo, deputado estadual Gil Pereira, nosso colega de comissão de Minas e Energia. Dando seguimento ao trabalho, gente, vamos passar a palavra aqui agora, devolver a palavra agora para a senhora Valéria Trindade Araújo, auditora fiscal da Receita Estadual, assessora da Diretoria de Análise de Investimentos da Superintendência de Tributação, representando aqui o Gustavo de Oliveira, Barbosa, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda. Uma palavra, Valéria. Bom dia a todos, novamente, agradecer aqui a oportunidade. Como o Jefferson já falou, tanto eu quanto ele, somos auditores fiscais de carreira, nós somos técnicos, mais tempo que eu, eu tenho 18 anos de Estado, também já passamos por vários governos, então o nosso cargo é técnico, não temos nenhuma ligação com o governo atual, nem com o governo nenhum anterior, a gente é especialista mesmo na área de tributação. Então, só esclarecendo o que o Jefferson falou, acho que ele já falou praticamente tudo, eu só queria falar que nós temos uma diretriz de tentar desonerar realmente toda essa carga tributária desse segmento, mas ele já falou do diferimento, existe a hipótese de encerramento do diferimento para as saídas para a Simples Nacional e para fora do Estado, essa regra, como ele falou, está no regulamento há anos e também é uma regra nacional, não é só aqui de Minas Gerais, então nós estamos impedidos de fazer qualquer coisa, exceto o que está no regulamento e a gente depende se for uma isenção, que aí realmente não teria essa essa saída, para a saída para a Simples Nacional estaria abrangida, mas a gente está impedido do Estado mesmo fazer, tem que ser levado para o CONFAS, para a deliberação de todos os estados. Então, mas assim, estamos aqui à disposição, qualquer dúvida pode contar conosco aqui para esclarecer. Obrigado, Valéria. com a palavra agora o senhor Bruno Nogueira Guimarães, servidor da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, SIMOS, representando o senhor Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça e coordenador geral da SIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bom, deixa eu ver, tá... Bom dia, a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui hoje, podendo falar um pouco do ponto de vista que a gente tem lá da Coordenadoria de Inclusão e Mobilizações Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Bruno Nogueira Guimarães, eu sou assessor da Coordenadoria e eu gostaria de fazer uma fala que, apesar de tocar em alguns pontos do que foi muito bem trazido pelo meu douto colega Jefferson aqui, eu acho que vai numa direção um pouco diferente, que na academia talvez a gente chama de economia real. Bom, a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, ela tem, dentro do escopo de atuação dela, o programa Lixo e Cidadania, que é pautado por um termo de cooperação técnica entre as coordenadorias, o CAOM e outros órgãos do Estado. No programa Lixo e Cidadania, nós visitamos diferentes cooperativas, associações, conversamos com prefeituras, ajudamos a instituir fóruns em diferentes cidades, nós temos hoje 84 cidades no Estado de Minas Gerais, em todas as regiões, que são aderentes ao programa, a gente faz diagnóstico da situação das associações, dos catadores, da coleta seletiva, da logística reversa, a gente conversa com entes públicos e a gente põe o pé ali no chão dos galpões para entender o que que passa nas associações. E eu quero dizer que as associações ainda têm uma situação melhor que a dos catadores avulsos, que não são associados a elas. Eu entendo que a questão contábil é uma questão complexa, eu acho que o Jefferson deixou isso muito claro, ele inclusive começou perguntando para a deputada Lohana se ela sabia qual que era o ICMS cobrado. Eu gostaria de perguntar a todas as pessoas aqui que não são catadores, quantas associações já foram visitadas e se já viram o dia a dia e o trabalho desses catadores. Eu gostaria também de perguntar se vocês sabem qual é a renda média desses catadores, se vocês sabem qual é o preço do papelão prensado. O papelão prensado é aquele que você já precisa ter uma prensa para colocar e se você sabe que esse preço ele varia todos os meses e ele é muito diferente em diferentes locais do Estado, porque os compradores não são os mesmos. Os compradores, às vezes, eles vão cobrar metade do valor só no frete. Aquilo que no mês é 40 centavos, você vai vender por 20 centavos. O quilo, a tonelada é 200 reais. Imagine você catar uma tonelada por mês e vendê-la a 200 reais. Eu gostaria de colocar também que na Política Nacional de Resíduos Sólidos a gente tem uma hierarquia tecnológica que coloca que a reutilização vem antes da reciclagem, que antecede o tratamento que pode ser, por exemplo, a recuperação energética como usina de CDR e, por fim, a disposição em lixões. Ela reconhece que os catadores eles são parte essencial da reciclagem e da coleta seletiva. Essa é a lei 12.305 de 2010. Como se diz, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, coleta seletiva sem catador é lixo. Coleta seletiva sem catador é lixo. Os catadores isso não é simplesmente demagogia uma palavra vazia. A gente tem estudos há mais de duas décadas comparando diferentes iniciativas da coleta seletiva. Eu me permito falar um pouco disso porque, antes de ser assessor, eu sou acadêmico e estudo justamente economias alternativas dentro da antropologia econômica. Tem vários estudos que demonstram a ineficácia das ações de reciclagem, coleta seletiva e logística reversa quando elas não incluem os catadores, quando elas não dão protagonismo a eles. E os catadores estão prestando um serviço ambiental e sanitário essencial, essencial para o meio ambiente, para a sociedade. E a única coisa que se pede é um reconhecimento do papel que eles fazem, que sejam tratados com dignidade, que a catação seja percebida como um trabalho e que, dada a essencialidade dela para a implementação da política pública, para o cumprimento da lei e para o bem viver geral, que exista uma atenção especial a ela no sentido de observar a reciclagem, a coleta seletiva como uma prioridade do Estado. E do Estado, fala o Estado com E maiúsculo, todos os poderes públicos, seja ele municipal, estadual, e federal. Eu acho que esse é um ponto muito central e é isso que traz a gente aqui hoje. E a gente vem aqui nos braços das catadoras e dos catadores que têm lutado há muito tempo para implementar essa política. Muitas vezes a revelia ou mesmo sofrendo essa irresistência de diferentes governos. Então, nesse ponto, eu gostaria de convidar todos a imaginar um Estado de Minas Gerais em que o Estado não apoia a coleta seletiva e a reciclagem e um Estado de Minas Gerais em que ele apoia a coleta seletiva e a reciclagem e faz isso uma prioridade para o governo. E eu gostaria de a gente imaginar agora, tecnicamente, quanto custaria essa diferença. O pouco que a gente sabe, na verdade, é um pouco que já é suficiente, é que não é um custo muito alto. bom, eu gostaria de colocar aqui que a situação dos catadores que a gente encontra, a gente tem algumas exceções, mas geralmente é de extrema vulnerabilidade social, de insegurança alimentar e de muita luta. Muita luta fazendo do trabalho deles, do serviço que eles prestam, um instrumento de transformação social, de inclusão, de dignidade, algo que é reconhecido pela legislação, que, inclusive, coloca em seus artigos que cabe aos estados começarem a pensar em incentivos fiscais para os catadores. Bom, agora, eu gostaria de pontuar um pouco qual que é a realidade do diferimento na ponta. Aqui no Ministério Público, a gente sabe muito bem que a gente tem muitas leis, tem dispositivos legais, os regulamentos que são extremamente importantes e que parecem que resolvem o problema, mas, quando a gente chega justamente na economia real, a gente vê que não é bem assim. As associações de catadores do Estado de Minas Gerais, cooperativas, elas estão espalhadas pelos mais de 800 municípios do Estado. Elas estão em diferentes regiões e nem sempre elas têm acesso a vários compradores de seus materiais. muitos dos compradores, eles, para não dizer a grande maioria dos compradores, são optantes pelo Simples Nacional. E em número enorme de cidades, especialmente aquelas longe dos grandes centros, não existe alternativa da associação vender para alguém que não esteja no Simples Nacional. Isso para falar das operações apenas de saída internas ao Estado de Minas Gerais, porque algumas, por exemplo, se eu pegar a manga que está na fronteira com a Bahia, o comprador é da Bahia. E aí eles têm que optar por ou vender para fora e quebrar essa cadeia ou não vender. Eu comecei falando aqui uma tonelada de papelão prensado custando 200 reais. Dependendo do lugar, é 15 centavos o quilo, vai ser 150 reais. Imagina você tirar ainda um percentual em cima disso, menos ainda. E quero dizer outra coisa, uma questão muito complexa que a gente ainda enfrenta é a flutuação dos preços. Então, uma pessoa que às vezes consegue meio salário mínimo esse mês, ela não sabe se ela pode se planejar para isso no mês seguinte também. Bom, o que eu quero dizer é que, apesar de muito bem-intencionada, a cadeia do diferimento como ela funciona hoje e está na legislação, ela é uma ficção jurídica. Para a grande maioria das associações cooperativas, ela não existe. Se ela não existisse, seria igual. Porque as pessoas, elas não têm a opção de vender para compradores que não estejam no Simples Nacional. Para além disso, existe uma outra questão ainda, que em alguns casos você tem, mas as associações elas são autogeridas, elas têm um recurso muito baixo, elas não conseguem contar com uma assistência jurídica ou contábil para identificar se aquela pessoa está no regime tributário de lucro presumido, de lucro real, ou se ela está no Simples Nacional. Em alguns casos ela está em um e ela muda. E hoje você tem associações no Estado de Minas Gerais sendo cobradas nos últimos cinco anos R$ 30 mil, R$ 50 mil, R$ 150 mil, R$ 180 mil, R$ 289 mil, parece um leilão. A gente só vai falando valores maiores. Isso é ao longo de cinco anos. Se nós formos colocar na ponta do lápis, e aí é uma pergunta muito honesta para os meus colegas da Secretaria da Fazenda, porque eu não sei e eu adoraria ter essa informação, qual que é o percentual de contribuição dessa tributação para o orçamento do Estado de Minas Gerais? Caso não houvesse, é o que é 1%, 0,1%, 0,01% eu não sei, eu gostaria muito de saber. Bom, esse valor que pode ser muito baixo para o Estado de Minas Gerais, porque a gente está falando aqui de R$ 200 mil, que já é os casos mais altos ao longo de cinco anos. Esse valor vai ser provavelmente inferior a R$ 40 mil por ano. As associações mais bem-sucedidas, eles inviabilizam a existência dessas associações, eles inviabilizam a existência de coleta seletiva no Estado de Minas Gerais. O que a gente está discutindo aqui é se a legislação, a parte contábil do Estado de Minas Gerais, como é hoje, e eu entendo todos os empecilhos que o Jefferson colocou aqui, e eu gostaria de convidá-lo a unir esforços da gente para a gente superar eles, porque ele colocou que eles têm dificuldades, não impossibilidades, e todas as pessoas que estão aqui, principalmente os catadores, os catadores, eu tenho certeza que já passaram por dificuldades muito maiores, desafios muito maiores na vida de vocês, então vamos superar mais esses juntos, perfeito. Então, eu gostaria de colocar aqui que o que está em jogo é se essa parte contábil ela vai impedir o Estado de Minas Gerais de ter reciclagem, coleta seletiva, logística reversa e descumprir a lei federal 12.305. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar apontar que existem benefícios para além da parte ambiental e de inclusão social dos catadores. Se a gente não tiver, quando a gente passa a tributar, o que a gente está estimulando é o catador avulso, que não é associado, que vende por fora, para o comprador ali, que frequentemente vai esquentar uma nota, e isso daí não vai ter um recolhimento lá na frente. Se houver uma ampliação do diferimento como está sendo proposto aqui, em que, por exemplo, optantes pelo simples nacional não tenham que, quando você vende para essas figuras, a operação de saída não seja tributada, você estimula o cooperativismo, o associativismo, você estimula a emissão de notas, que permite você depois rastrear muito melhor o resto da cadeia e tributar os grandes agentes econômicos, porque você vai saber o que saiu para onde foi. Existe um desafio da gente fazer isso? Temos que ir no CONFAS? Vamos! Esse é o primeiro passo, estarmos aqui hoje conversando. A gente tem que ir adiante? Vamos! A gente não veio aqui hoje para ter só essa audiência e acabou. Então, eu gostaria de agradecer muito todos vocês, quero dizer aqui que eu aprendo muito com todos vocês, fico muito feliz de estar em boa companhia, agradecer o convite da deputada Lohana para estar aqui, agradecer a presença dos catadores, dos catadores, meu colega Raimundo Nonato, conversamos um minutinho aqui antes, muito obrigado, enfim, uma boa sequência de audiência para a gente. Obrigado, Bruno. Quero aqui agradecer a presença, daqui a pouco vou passar a palavra para ela, a nossa vice-presidenta, deputada Leninha, que nos prestigia nessa reunião de tamanha importância. Mas antes, Leninha, nós vamos passar a palavra agora para a Nelly de Souza Silva Medeiros, liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Material Recicláveis, MNCR, e secretária executiva do Fórum Lixo e Cidadania. Com a palavra. Bom dia a todos e todas e todes. Eu cumprimento essa mesa aí na presença do nosso companheiro Raimundo. Viu, Raimundo? Feliz demais de ter você aqui, mais feliz ainda a gente de ver essa casa cheia. Como é bom ver que nós engajamos essa luta e essa luta é nossa e a gente, quando precisa, a gente está todo mundo junto. Feliz demais, viu? Então, nós montamos uma apresentação para apresentar para quem não nos conhece ainda, nos conhecer e aí mostrar, dar exclusão à cidadania. e esse momento agora aqui é um momento de cidadania. Quantas vezes a gente não pôde vir nessa casa, participar abertamente, ser convidado para estar aqui para nós é muito importante, sair em marcha, fazendo as nossas lutas, é mostrar a nossa cidadania. E aí eu lembro, quando a gente fala de cidadania, eu lembro muito da dona Geralda que não está aqui, que é uma catadora histórica da Asmari, quando ela vira e ela sempre fala disso, da questão da cidadania. hoje eu sou uma cidadã, porque sou reconhecida pela minha prestação de serviço, pelo trabalho que faço hoje, coisa que eu fiquei muito à margem há muitos anos. Então, hoje, para mim, é muito importante esse momento e dizer, hoje somos cidadãs. Faça, por favor. Então, hoje a gente sabe que o nosso trabalho ainda continua muito escasso, nós ainda temos muito lixão. Quando o Bruno fala aí, fala do trabalho que a Asmari está fazendo, é um trabalho que o Movimento Nacional dos Catadores faz há ano, que a gente vem aí visitando todos os municípios, Brasil afora, não é só dentro do estado de Minas, fazendo o trabalho. Quantos lixões a gente ainda tem? Diz que vai fechar hoje, vai fechar amanhã, ano que vem, depois, e a gente está sempre aí e a gente continua aí, fazendo o nosso trabalho, mostrando a importância do nosso trabalho. E hoje tem um estudo do sempre, é um estudo que já aconteceu há alguns anos, em 2012, mas que fala, e aí fala também do Gilberto, que 90% de todo o material reciclado que chega aí na indústria passa por essas mãos aqui, pelas nossas mãos. Eu queria que vocês levantassem as mãos, por favor. Olha quantos estão aqui hoje que passam por nossas mãos. 90% do que chega na indústria hoje somos nós que tiramos aí do meio ambiente, desses lixões, com carrinheiros, mexendo lá no lixão, igual tem muitos ainda no estado de Minas Gerais, fazendo a coleta porta a porta, e isso, gente, com muita qualidade, enquanto qualquer um outro profissional que tem aqui. É realmente reconhecer que somos profissionais dessa cadeia. E aí, em 2002, nós fomos reconhecidos pela CBO, enquanto profissionais do nosso trabalho, dessa cadeia. E aí a gente viu que, para além disso, a gente precisava nos organizar enquanto associações e cooperativas. e hoje a gente gera muitos processos de trabalho, tem muita gente trabalhando conosco que vai para além dos catadores. Essa também é uma outra fala do Gilberto, que a gente fica pensando que a gente gera trabalho só para nós enquanto catadores. Não, tem vários técnicos aqui nessa sala hoje, assim como aqui nessa mesa, que ganha também pelo nosso trabalho, pelo trabalho que a gente faz. Então, é dizer que não foi só em 2002 que a gente, pela CBO que a gente foi reconhecido, a gente foi reconhecido depois que a gente realmente se reorganizou e aí com isso a gente ganhou força para lutar pelos nossos direitos. Quando a gente fala da estimativa e a gente busca lá o trabalho que o movimento nacional faz em torno do Brasil que a gente consegue dizer que nós temos hoje um milhão de trabalhadores, de catadores Brasil afora. E mais de 300 mil só aqui de associações e cooperativas reconhecidas dentro do Brasil. da invisibilidade à cidadania, eu já falei, acho que o Bruno falou aqui também, da 12305 de 2010, quando lá diz do reconhecimento do trabalho que os catadores fazem, das isenções que a gente pode ter e do trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, essa lei é uma lei que está aí e que a gente sabe que ainda precisa ser melhorada porque a gente sabe que não é só as três esferas, municipal, estadual e federal, a gente sabe que tem muitos municípios ainda que nos vê de qualquer forma. Hoje mesmo está acontecendo um fórum em januária e aí a gente fica triste em ouvir que os companheiros lá vão receber um galpão, um galpão que ainda não tem uma infraestrutura direita, não tem um equipamento, um maquinário, nada, a prefeitura não quer pagar por essa prestação de serviço e na Política Nacional de Resíduos fala desse pagamento pela nossa prestação de serviço e eles vão trabalhar, se quiserem trabalhar, é trabalhar, fazer a coleta desse material reciclado sem ganhar nada para poder dizer que tem um material reciclado hoje para poder fazer o trabalho. Eles trabalham num lixão, um lixão a céu aberto, noite e dia fazendo a coleta e o que a prefeitura acha que ela está fazendo demais é dar um espaço para eles trabalhar sem condições dignas nenhum, não tem um caminhão, não tem uma prensa, não tem um carrinho, não tem uma balança, nada, e sem pagar pela prestação de serviço e o que diz a nossa lei hoje é desse reconhecimento, é dessa prestação de serviço, é do que as três esferas precisam caminhar junto e fazer junto para obedecer o que diz essa lei. Você volta só um pouquinho, neste contexto, o reconhecimento, a valorização e apoio dessas organizações de profissionais são obrigação, e é isso que eu estou dizendo, dessas três esferas, não é só do município não, é Estado, Federal, é municipal, e a gente sabe que não é só o governo de hoje, e aí é a nossa luta aqui hoje, por causa da questão desse ICMS, não é só isso não, é não reconhecer mesmo, tem município que não reconhece o trabalho e a prestação de serviço desses catadores. Em Minas Gerais nós somos 220 associações e cooperativas, nós temos nessas associações e cooperativas, mais de 5 mil trabalhadores, então quantas pessoas a gente consegue agregar dentro dessas associações e cooperativas, a gente sabe hoje, e a gente está com um piloto aqui em Belo Horizonte, mas vários outros municípios dentro do Estado de Minas já tem feito o trabalho com catador individual, com catador avus, e a gente sabe que esse número vai aumentar muito mais ainda, mas a gente precisa dessa casa, do apoio dessa casa, desses deputados aqui, de vereadores, do próprio presidente hoje, do nosso governo do Estado, para que a gente tenha condições, de dar condições a esses trabalhadores para vir também somar junto com a gente. As nossas infraestruturas hoje é um caos, tem associação e cooperativa que ainda trabalha debaixo de lona, trabalha nos lixões, tem galpões assim insalubres, com dificuldade de fazer o trabalho, hoje a gente, e aí quando a Lorraine falou no primeiro momento da questão de Lagoa Santa, e a gente fica dizendo Lagoa Santa e Belo Vale, é um exemplo para nós hoje de galpão dentro do Estado de Minas, mas a gente precisa também que o prefeito de Lagoa Santa reconheça o trabalho dos catadores lá, hoje 100% da coleta implantada, feita pelos catadores, mas eles não recebem, eles não têm uma remuneração pelo serviço prestado, e eu acho que a gente precisa pensar nisso também, Lagoa Santa não, é Lagoa Santa mesmo, é porque eu estou vendo o Edmica e lembrei de outra coisa, então a gente precisa nos organizar, a gente precisa nos fortalecer, e a gente precisa de políticas públicas que garantam essas condições de trabalho para nós enquanto catadores, hoje nós temos, pode passar por favor, segundo o Atlas brasileiro, a reciclagem, as associações e cooperativos de catadores de Minas Gerais foram responsáveis pelo retorno aproximadamente de 196 mil toneladas de resíduos recicláveis ao ciclo produtivo no ano de 2021, isso para nós é de grande valia dizer que, olha, o nosso trabalho tem fundamento, a gente dá condições de vida para outras pessoas, a gente cuida, a gente trata do meio ambiente, nós somos médicos nessa área da reciclagem, nessa área do meio ambiente, o povo fala dos médicos que tratam uma doença, tratam outra, a gente trata o meio ambiente, a gente limpa o meio ambiente para que a gente possa sobreviver dele, para que a gente, não é só a nossa remuneração que vem não, é a saúde também da nossa população, da nossa sociedade. nós temos vários desafios, a nossa carga tributária, que é por isso que a gente está aqui hoje, discutindo e falando sobre ela, a ampliação da coleta seletiva solidária, que muitos municípios ainda não têm, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma coleta seletiva solidária, mas é uma coleta seletiva implantada em 39 bairros e com os galpões sucateados, com dificuldade de receber também essa coleta. A gente precisa melhorar os espaços que a gente tem, não só aqui no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil afora, porque a gente tem, a gente precisa implantar a coleta seletiva, a gente precisa que os nossos governantes entendam a importância da implantação da coleta seletiva feita pelo catador, para que realmente essa separação seja uma separação com mais qualidade, que chegue realmente dentro dos galpões só material reciclado e não lixo, porque as pessoas ainda continuam insistindo que é o lixo lá da universidade, é o lixo da comunidade, é o lixo do condomínio, não é lixo não, o que a gente faz é coletar o material reciclado, a gente não pega lixo não, o lixo continua ainda para o aterro ainda. Outro desafio que a gente tem é a inserção dos catadores informais na coleta seletiva. Eu comecei a falar sobre isso, mas a gente precisa de muito mais para a gente poder inserir os catadores. A gente está fazendo um trabalho onde a gente viu que a gente precisa de assistência social junto com a gente para poder fazer esse trabalho, de psicólogo, conversamos com o doutor Paulo, lá nascemos, sobre a questão de capital de giro, porque a gente sabe que o catador individual, autônomo, sei lá como dizer, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas esse catador, ele gosta de receber todo dia, ele quer levar o material reciclado dele, ter o dinheiro todo dia, porque ele não tem uma moradia, ele está aí na rua, então ele precisa do dinheiro para se alimentar, seja para fazer o que for, mas ele precisa do dinheiro diário. E a gente precisa ter algumas ferramentas para conseguir trazer eles para junto, para ter ele junto com a gente, para dar tanta dignidade para eles quando a gente tem hoje. e para isso a gente precisa do apoio também de vocês, o apoio dessa casa e de outros parceiros que puder vir, do nosso governador para que ele entenda que a gente precisa trazer esses trabalhadores para junto, ter eles junto, associado a uma associação, a uma cooperativa, mas para isso a gente tem que dar condições de trabalho para eles e para nós também, que já estamos com a nossa casa saturada. Por favor, você volta, só um minutinho. o baixo preço do material, eu acho que Bruno já falou, as companheiras aí já falou, hoje nós temos município pagando aí o papelão a cinco centavos. Eu conversei com o nosso secretário do Centro Mineiro e ele falou comigo, nossa, mas lá no meu município era R$ 1,60, eu não lembro o ano que foi isso a R$ 1,60 não, viu gente, porque eu não lembro quando que foi isso não, porque a hora que eu falei com ele que está a cinco centavos, ele ficou super admirado. Então, hoje a gente tem uma bolsa reciclagem, 2019, na pandemia, tudo de novo, isso não é pandemia porque ninguém estava coletando, a gente estava parado, então, por isso, chegou a esse valor, mas hoje é cinco centavos chegando a 45 aqui em Belo Horizonte. Quando o Bruno fala, quando o Bruno fala aí da questão de que a gente tem vários compradores, é verdade, é por isso que a gente está aí, com essa questão desse simples nacional batendo na nossa porta, essa carga tributária chegando para nós, porque aqui nós temos quatro grandes aparistas, e que eu costumo dizer quatro grandes atravessadores, porque a gente não tem indústria em Minas Gerais, porque a gente não traz indústria para Minas Gerais para fortalecer essa cadeia, para nos dar condições de fazer esse trabalho. E aí, a gente fica na mão desses grandes, desses quatro grandes aparistas aqui, e que a gente tem que, a gente não consegue negociar, teve uma época que a gente conseguia sentar na mesa, hoje nós temos uma representação das redes aqui, e a gente, as redes conseguiam sentar na mesa e discutir questão de valores, discutir preço, hoje a gente não consegue fazer isso mais, porque esses grandes, entre eles, eles conseguem fazer a conversa e eles ditam o preço para nós. Mesmo a gente tendo a nossa casa com nosso maquinário, dando condições de trabalho, a gente ainda continua na mão desses grandes atravessadores. A gente precisa trazer para o Estado de Minas empresas para que a gente consiga comercializar e vender direto para a indústria e sair da mão do atravessador. A criação de políticas públicas que incentivem essa cadeia da reciclagem é um outro desafio para a gente, porque hoje a gente tem aí um programa, que é o Bolsa Reciclagem, a gente tem a política nacional, mas que ela não é uma política que é, como é que fala isso quando a gente vai lá fiscalizar, ela não é fiscalizada, então, do jeito que vier, do jeito que estiver acontecendo em cada município, continua, a gente não consegue melhorar isso. Então, a gente queria propor para essa casa, para além do incentivo da questão aí do ICMS, a gente queria propor para essa casa uma bancada parlamentar em favor dos catadores. É isso, Gilberto? para que a gente consiga discutir esses nossos desafios, para que a gente consiga caminhar para mais. Hoje, eu tenho 23 anos de trabalho, e nesses 23 anos de trabalho, só luta, só luta, só luta, a gente acha, olha, eu comecei a trabalhar ganhando cinco reais por mês. Hoje, a gente ganha um salário mínimo com toda a dificuldade do mundo, e isso deixando, às vezes, de deixar lá as despesas para poder ter um salário mínimo. Então, por que a gente não consegue avançar nisso, dar condições dignas de trabalho? Por que a gente não consegue que todos os municípios, aí eu acho que o Marquinho, é Marquinho? Não, Serginho, lá de Teó, vereador lá de Teó, a gente conseguiu conversar lá com o Daniel Sucupira, que para tirar os catadores do lixão, ele propôs tirar do salário dele para poder pagar uma bolsa para o catador. E eu falei com ele, você não vai conseguir fazer isso, porque o catador no lixão, ele costuma ganhar, a Edna está aqui, não me deixa mentir, não sei onde que a Edna está aí, ele tira no lixão cinco, seis mil, não é Edna, mensal? E dentro de uma base, a gente mal consegue tirar um salário mínimo. Então, foi uma discussão que a gente fez lá com o Daniel, mas mesmo assim, o Daniel assumiu e hoje faz um repasso de 600 reais, me parece, não é isso? Para cada um catador que está dentro dessa instituição. E hoje, duas associações e cooperativas fazendo o trabalho dentro de Teoflotone. Por que a gente não consegue isso nos outros municípios? Por que os outros vereadores, os outros prefeitos não podem também garantir uma retirada mínima para o catador, para que ele consiga complementar com a catação, com a coleta, com a triagem, com a prensagem, com a comercialização desse resíduo? A gente precisa, precisa que os nossos gestores públicos dentro de Minas Gerais, em 853 municípios, reconheça esse trabalho e fortaleça a nossa cadeia, que pague por essa prestação de serviço que há anos a gente faz gratuitamente. Está na hora da gente ser reconhecido por isso. Pode passar, por favor. a manutenção e melhoria de renda, que eu acabei de falar agora, o reconhecimento pelo serviço prestado, que eu acabei de falar, e a gente precisa bater nessa tecla, a gente precisa que essa casa nos ajude, nos apoie, que crie política pública, que defenda esse reconhecimento e que a gente consiga, de fato, ganhar por essa prestação de serviço. Gestão de negócios sustentáveis. Hoje a gente está aqui, e eu vou falar das duas redes que estão aqui, que é a Rede Sol e a Cato Unidos, e aí depois Neide e Madalena podem complementar, nós temos um projeto aí que é na Rede Sol, que é o projeto do vidro, na Rede Cato Unidos, que é o projeto do plástico, mas a gente não consegue desenvolver, porque a gente não tem capital de giro, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem maquinário para tocar esse projeto. Foi um projeto que veio lá do Cataforte 2 e a gente não consegue desenvolver, fez o projeto, mas não consegue encaminhar, dar sustentabilidade para que isso realmente retorne para o bolso do catador, porque a gente sabe que quando a gente consegue promover, fazer um produto, se a gente consegue escoar esse produto, a nossa retirada vai melhorar, a nossa renda vai melhorar. Então, a gente precisa do apoio para que a gente realmente de fato consiga gestar esses negócios, fazer com que esses negócios saiam do papel e aconteçam de fato. Diversificação dos serviços e produtos é o que eu falei agora, porque além dos postos de trabalho que a gente gera, a gente precisa gerar mais postos de trabalho, mas também criar produtos, produtos que consigam fazer com que a nossa renda melhore e que a gente seja ainda mais reconhecido pela prestação de serviço. Melhores condições de trabalho, porque hoje a gente trabalha ainda de forma muito salubre. Essas carroças são muito pesadas. Alguém aqui, além de nós catadores, já puxou um carrinho de um carroceiro? Você, Marcelo, sabe da dificuldade do peso que é, não é? Pois é, gente, não é fácil. Ir para o lixão, trabalhar lá no lixão, pegando seringa, mexendo no cocô, mexendo em animal morto, alguém aqui também já foi? Não, além de nós catadores, nós fazemos isso direto, eu quero ver é se os técnicos que estão aí, os apoiadores, os vereadores, os deputados, já foram em o lixão e já foram. Ah lá, o Diego já fez, gente, é verdade. Marislene também. Então, olha, não é fácil, não é, companheiros? Eu estou falando mentira? É um serviço árduo, sem contar que a gente trabalha debaixo de sol, chuva, com muita dificuldade. Tem espaços nossos hoje que a prefeitura fala assim, ah, eu dei o espaço para eles, aí a gente colocou um ali para vocês verem, é no terrão, imagina quando chove aí, quando está sol, que o vento bate e essa poeira sobe, ou então, quando está o barro puro através de chuva. E ainda tem muitos dizendo que eu dei uma bela estrutura para os catadores, eles estão bem demais. Então, assim, por que não melhorar? Por que que investe recurso financeiro em tantos e não pode investir em nós enquanto catadores? Por que que não pode dar condições dignas de a gente fazer o trabalho? Um trabalho que a gente já faz há anos sem reconhecimento nenhum, sem condições dignas de trabalho. A gente precisa apoiar e melhorar essas condições de trabalho dos catadores. Nossa, da minha condição de trabalho. Por favor. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa casa. Dizer que, eu acho aí que na fala do Jefferson, a gente sabe que não é uma coisa que a gente vai conseguir da noite para o dia, mas a gente tem pressa. E aí eu falo que quem tem fome tem pressa. Então, assim, nós catadores estamos passando por uma dificuldade muito grande. Preço do material lá embaixo, as condições de trabalho muito insalubre. E agora, com essa carga tributária, se a gente não tiver o respaldo aí da Secretaria e da Fazenda, desse governo que está aí hoje, desses deputados aqui que nos assistem, que nos ouvem, se a gente não tiver o apoio de vocês, nós vamos falir, gente, nós vamos morrer. Porque a gente não dá conta de pagar, a gente não dá conta de arcar com essa carga tributária. A gente, além disso, a gente tem ICMS, PIS, CONFINS, um tanto de coisa a mais que a gente já paga, além de manutenção da nossa casa. Porque se uma das nossas ferramentas, uma das nossas máquinas, qualquer coisa nossa, um caminhão nosso que estraga, sai do nosso bolso, é nós que pagamos. A gente não tem apoio para poder garantir o nosso maquinário, a nossa infraestrutura, não. Então, está muito difícil. Se a gente não puder ter o apoio dessa casa, o apoio do nosso governo do Estado, para que a gente consiga resolver isso, eu tenho certeza que muitos de nós vamos falir. A gente já está hoje muito com porta fechada desde a Covid, por não ter condições de voltar a trabalhar devido ao caos que ficou alguns galpões, com o preço do material lá embaixo e com essa carga tributária aí, pior ainda para nós. Então, assim, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, de dizer que sou cidadão também e que fico feliz por ser respeitada por isso. agradeço demais os nossos companheiros que aqui vieram. Gente, obrigada demais, eu estou feliz demais por vocês terem vindo. E espero que a gente tenha uma resposta breve. Não dá para ficar esperando mais, porque a gente não tem tempo mais, a gente está com fome e a gente precisa de apoio e de ajuda dessa casa. Obrigada. Obrigado pelas contribuições, Nelly. E eu faço aqui um registro da importância que é da organização de vocês. Nós sabemos que o Bolsa Reciclagem, que apoia as associações, os catadores com pouco que deveria ser mais aportado mais recursos, só tem sido possível a viabilidade do pagamento do Bolsa Reciclagem, porque vocês, através da Comissão de Participação Popular, têm efetivado todo ano a inserção de recursos no orçamento através do PPAG, do Plano Plurianual de Ação Governamental. E aí, Presidente Marquinhos, a quem eu devolvo a presidência, tem tido esse papel muito importante de fazer com que o orçamento do Estado cumpra-se através da participação popular. Eu queria cumprimentar, então, o deputado Marquinhos que preside essa audiência, aqui também a deputada Lohana, outras deputadas assinaram o requerimento para essa audiência acontecer. Queria saudar vocês que estão aqui presencialmente, aqui eu olhando os rostos, o Vinícius que está aqui, estou vendo Marislene, o Luciano, o Padre Jorge, enfim, e de forma remota, lá no Norte de Minas, está lá a Sônia na Casa de Pastoral junto com o Dils, lá está a Denise do Galpão do Guarujá, lá está o Cid do Galpão do Santos Reis com a Dona Maria da Luz, enfim, muita gente acompanhando de forma remota. Queria saudar a Nelly que acabou de falar, Nelly, uma guerreira a nível nacional, uma pessoa super reconhecida pelo trabalho que realiza no Estado e em nome dela é o Saúde dos Catadores e Catadoras aqui presente nesta audiência. É muito importante, minha gente, dizer que amanhã, pela primeira vez na história dessa Assembleia, uma mulher negra que veio de baixo para ocupar a política vai se tornar a primeira presidenta na história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. isso é muito importante. Eu vou ser a primeira presidenta da Assembleia até na próxima terça-feira, mas isso é muito importante, porque nós vamos rompendo barreiras, abrindo as fronteiras para que o nosso povo, o povo pobre, o povo que faz história nesse Estado, possa também sentar na cadeira de presidenta para dizer que nós temos capacidade de fazer política, primeiro porque a gente está junto com o povo. Eu já fui em muitos galpões, já fui em muitos lixões, onde ali eu só não fiz nenhuma catação de lixão, mas já estive presente, já vi a situação deprimente, que é a situação dos nossos irmãos e irmãs que reviram o lixo, que estão fazendo um grande trabalho na cidade e que são muitas vezes invisibilizados por um prefeito ou uma prefeita que não reconhece o grande trabalho que vocês realizam. Eu queria também dizer que são muitas, inclusive o pessoal da Secretaria da Fazenda, por aqui nós estamos falando, nós estamos discutindo uma série de coisas. Na terça-feira, eu estive lá em Brasília com o doutor Paulo César, que é o coordenador-geral da CIMUS e parceiro de todos vocês, o doutor Paulo César, ele tem feito um trabalho e ele tem brilho nos olhos quando fala do fórum do Lixo da Cidadania, ele fala com muito amor e ele convence as pessoas de que é preciso ter investimento nesse setor. Na segunda-feira, nós fomos, eu conversei com a deputada Lohana, inclusive, porque nós temos várias frentes aqui a tratar. Nós estamos falando hoje da tributação, que é perversa, que não deve ser mais a gente vencer anos e anos sem discutir no Brasil PIS, COFIS, sem discutir aqui em Minas Gerais e ICMS, nós temos que ter uma frente para discutir a questão da tributação. Nós falamos de bolsa, reciclagem, mas nós queremos discutir previdência, queremos discutir como é que os nossos catadores e catadoras quando envelhecem tenham benefício garantido nesse país. Nada melhor do que o atual presidente que aí está, que gosta muito do trabalho que vocês realizam, já marcou, inclusive, o jantar do Natal para o dia 23, não é, Nelly? Nelly deve estar lá nesse jantar com o presidente Lula. Nós estamos falando do programa Procatador, que nós queremos lançar aqui em Minas Gerais, está tudo combinado com o presidente da República, nós vamos lançar aqui em Minas Gerais em parceria com o governo do Estado, já conversamos com a secretária Elisabeth Jucá, vamos conversar na Secretaria da Fazenda, vamos conversar nas Servas, enfim, todo o lugar que nós queremos conversar com o governo, mas nós queremos construir esse lançamento com vocês. Nós não vamos deixar a rede de fora nessa construção, as associações, as cooperativas, a representação de vocês. Não pode ser um evento que só o governo dite o que vai ser feito no Estado de Minas Gerais. Queremos fazer um evento construído. O que nós vamos? Vai ter um grupo de trabalho para discutir tributação? Vai. Vai ter um grupo de trabalho para discutir a questão da segurança alimentar, que nós discutimos também na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar com a Lilia, que é a Secretaria Nacional. Os galpões têm que ter uma vantagem comparativa em relação àquele catador que não se sente motivado a ser cooperado, a ser associado. Os galpões e as associações têm que ter, nós estamos falando de cestas de alimentos agroecológicos, nós estamos falando de mobilizar a agricultura familiar para fornecer alimentos que serão destinados para os galpões e os galpões ofertar os alimentos para os catadores e catadoras. alimentos de qualidade, sem veneno, sem agrotóxico, enfim. Nós estamos falando de uma grande rede para a gente fazer com que Minas Gerais saia na frente e que esse Estado e o governo do Estado possam, de fato, colocar na política pública. E é um desafio, viu, Marquinho Lemos? Eu acho que, na participação popular, já que os catadores, como disse o Ricardo, o deputado Ricardo, já têm uma parcela, nós queremos que, na próxima leva de emendas, a gente tenha um volume grande. Essa Assembleia aqui, inclusive, tem que indicar isso. nós queremos mais dinheiro de emenda parlamentar aqui na participação popular para estruturar minimamente os galpões. A gente atua, não é, Vinícius, com emendas aqui para a questão da segurança, das EPIs. A gente, não é, Balbina? Balbina está aqui também de Pirapora, do galpão de lá. É uma prensa aqui, é uma carretilha ali. Mas isso, gente, são poucos os deputados que deixam emenda para isso. E, mesmo assim, os recursos não são muitos. Nós temos que transformar a política pública para esse movimento, para esse grupo. E por isso que aqui nessa casa, como a Anneli sugeriu, nós temos muitos deputados que são alinhados à luta de vocês, reconhecem o que vocês fazem. Então, nós vamos estar aqui à disposição. A gente vai estar aqui sempre, no que depender da mesa diretora da Assembleia, viabilizando o que for possível de eventos, de uma legislação que possa apoiar e ampliar o que vocês já construíram na longa história de vocês. e a gente, de fato, quer, novamente, o Cataforte, apoiado pela Fundação Banco do Brasil, pela Petrobras, pelo BNDES, pelo Projeto de Furnas. Então, o governo está num movimento grande de retomar parcerias. Quem está aqui sabe o quanto a Petrobras foi importante para o movimento, a Fundação Banco do Brasil, os recursos do BNDES. Então, nós precisamos, nesses quatro anos, continuar mobilizados, fazer luta política, fazer incidência e fazer com que a gente tenha recurso público, porque o reconhecimento do trabalho de vocês não pode ficar só nas palavras. É muito bonito falar que vocês fazem um trabalho nas cidades. Por isso, nesse evento, nós queremos o maior número de prefeitos e o doutor Paulo César, nós queremos dois movimentos aqui, inclusive, tentando trazer o Lula. Nós queremos, primeiro, com o doutor Jarbas, que é o procurador-geral do Estado, que apoia vocês, junto com o doutor Paulo, fazer adesões para ampliar. Nós temos, mais ou menos, em média, de 84 municípios com o Fórum Lixo de Cidadania, a gente quer ampliar. Nós, no governo do Estado, na CEDESI, tem um programa que tem mais ou menos 24 cidades, quer dizer, isso é muito pouco para um Estado que tem 853 municípios. Nós precisamos, é lógico, dentro de uma metodologia, que cada lugar tem um estágio para esse processo de catação. Tem lugar que tem cooperativo, outra associação, outro não tem nada ainda, ou tem muito lixão. Então, é o Estado que tem uma realidade muito diversa com relação ao trabalho que vocês realizam. mas a gente quer ampliar isso com o Ministério Público e com a representação do Procatador, da Secretaria da Presidência da República. Nós queremos que os prefeitos façam adesão ao Procatador para a gente, nesses três anos e meio, a gente, de fato, fazer muita coisa com vocês, junto com vocês, que isso é o mais importante. Essa política da que a gente quer construir, a prática da melhor política pressupõe participação daqueles que vivem e tecem a história a partir do chão onde pisam. E é nessa força e nessa coragem que a gente segue aqui, viu, deputados e deputadas. Eu não posso participar de comissão enquanto eu estou na mesa diretora, mas em quase todas as audiências que tem o nosso povo, eu venho para dizer que nós estamos juntos e juntas nessa luta e que Deus abençoe cada um e cada uma e força e coragem para a gente construir história nesse Estado e nesse país. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, companheira, deputada Leninha. Como já foi falado aqui, agora é a nossa presidenta, não é? Pelo menos que eu deixo. Chefe do Poder Legislativo em Minas Gerais. Não é pouca coisa não, não é? Quero... Já que a deputada Leninha falou sobre a questão da participação popular, nós temos todo ano a revisão do PPAG, a revisão do Plano Plurianual, e que nessa revisão tem um momento que é das participações de todas as organizações e sempre acontecem em novembro, outubro e novembro. É quando você pode propor alguns valores a ser destinados para um projeto, principalmente projetos específicos, claro, sempre em nome de alguma entidade. Essas audiências acontecem, todos podem participar, tanto individualmente, como representando uma entidade, e depois é aprovado, vocês apresentam as propostas, os projetos, já colocando o valor, sendo aprovado pela comissão, fica incluído no orçamento do ano seguinte. Então, é importante que participem. Infelizmente, nos dois anos que eu estive à frente dessa revisão do PPAG e aqui como presidente da Comissão de Participação Popular, não tivemos a participação de vocês, viu, Nelly? Então, é importante agora que já preparem para estar participando esse ano, porque tem um recurso, não é um dinheiro tão grande assim, pelo tanto que precisamos, mas, com certeza, é o que temos e que pode ser aproveitado, e é o momento de discutir agora esse ano em outubro a novembro. Nós vamos estar divulgando e convidando vocês a participarem das audiências e apresentar suas propostas. Quero registrar aqui a presença do João Manuel Ribeiro, do CODA Norte, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Ambiental e Sustentável do Norte de Minas. Também, Alô, João, muito obrigado. Também aqui a presença do Padre Jorge Gray, de Montes Claros. Obrigado. Dando continuidade aqui, nós vamos ouvir agora o senhor Rui Batista de Moraes, representante da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, de Lagoa da Prata. Bom dia a todas as catadoras. Eu vou falar a todas as catadoras porque eu contei nos dedos aqui, acho que não dá nem dez catadoras. São catadoras, são as mulheres que abraçam a causa. Meus parabéns a vocês. Não sou um catador, sou um sócio fundador da Ascalp, mas tenho uma história de lixão com vocês. Eu vou depois contar uma historinha aqui. E boa tarde a todos os catadores também, aos presentes. Deputada Lohana, em seu nome eu cumprimento todos da mesa. Muito obrigado por você abraçar essa causa, nos procurarem Lagoa da Prata, eu trazer, nós trazermos a nossa associação, o nosso problema. Não há cobrança de ICMS, mas foi nos cobrado. Foi feita uma defesa como instituição. Depois eu gostaria, José Pereira, que você nos representasse como contador, que vai falar, porque o nosso contador, Reinaldo, não está aqui, fez uma defesa sucinta, mas não foi aceita. Nós estamos com a dívida, tá? Nós tivemos que aceitar a dívida para não perder a CND. E eu gostaria de agradecer ao Bruno, o Bruno Bastos da Circulados, que é um parceiro nosso, ele nos achou lá no interior, e tem nos ajudado muito na logística reversa. É onde nós estamos nos organizando. A Associação de Catadores de Lagoa da Prata, ela tem um galpão muito organizado. Ela está bem organizada. Eu quero também cumprimentar vocês e no nome das três catadoras que estão aqui, a Regina, a Maria Ângela e a Juscelina, lá de Lagoa da Prata, tá vendo? São mulheres, só vêem mulheres. Então, nos acompanhou. Eu estou vendo aqui que tem muitos catadoras e catadores do interior, nossa situação no interior é bem mais complicada que a de vocês, da capital e da grande BH. Mas estamos sobrevivendo. Tem uma história aqui muito interessante que no rodapé do nosso papel timbrado tem uma frase que é assim, transformações são possíveis quando todos fazem parte do processo. o que é quando todos fazem parte? Sociedade civil, que somos nós, poder público e a sociedade privada, que são as empresas. Nós, poder público, poder público, ele vai lá no lixão, eu já fui poder público, tá, gente? Eu fui, eu sou prestador de serviço na área, eu sou gestor de resíduos e trabalho nessa área. hoje, hoje, eu sou empregado, o único empregado da associação que eu ajudei a constituir em 2002, eu sou sócio fundador. Então, é um orgulho muito grande para mim ser o empregado de uma associação de catadores, o único empregado, eu tenho 18 patroas, viu? Patroas. Então, é um orgulho muito grande, mas eu estive no lixão da cidade onde eu morei, onde eu moro, Lagoa da Prata, convivi, e essa história que a Nelly fala aqui é a grande realidade. Aqui, pelo menos, a gente ganha alguma coisa, a gente tira alguma coisa. Vocês vão levar a gente para a cidade, vocês vão nos organizar, nós vamos ter salário. Aí, o poder público tira por obrigação, nesse caso nosso, foi devido à consciência em 2002, de uma gestora de meio ambiente e ela fez um negócio tão bem feito que a associação está presente e sobrevivendo há 20 anos. Mas aí, o poder público vem e nos tira e não organiza uma coleta seletiva. O que adianta? O material não chega. O material não chega. a gente corre atrás e coleta seletiva, essa questão é perseverança, é todo dia. Nós somos mal educados, nós, catadores também, porque eu conto no dedo dos catadores lá da minha cidade, que fazem a coleta seletiva, que fazem a separação em casa. Até nós, nós somos culpados. Então, nós somos mal educados nessa questão. Ah, mas lá na Europa, então, nós estamos no Brasil, nós estamos em Minas Gerais. Vamos trabalhar a realidade. E a realidade de cada cidade é diferente. a única realidade que é igual catadores, catadoras, é essa dificuldade que nós temos. E quando nós temos que negociar, por exemplo, vou voltar no poder público, aí o poder público larga você de lado. Que bom, ele tem que deixar a gente sobreviver sozinho. Nós temos que ter essa autonomia, mas nós precisamos do poder público para nos organizar. Quem é que tem que fazer coleta seletiva? Ascalp. Quem é que tem que organizar divulgação? Ascalp. Está errado. Nós somos parceiros. Nós temos que ir só lá e recolher, triar e ganhar o nosso salário. Nós estamos muito organizados quanto a Galpão, graças, novamente, a essa parceria com essas ONGs. Nós temos um Galpão muito organizado para uma cidade de 60 mil habitantes. Nós temos 50 toneladas de material, de resíduos diário. Nós não conseguimos coletar nem dois ascalp. Existem os autônomos, na verdade, todos são autônomos, os catadores, mas existem aqueles, os autônomos que recolhem nos carrinhos, que são parceiros da gente, porque sem eles a cidade ficaria cheia de material reciclável. Ah, ascalp não estão recolhendo, estão largando para trás, então você arruma um problema muito grande. Mas eles são parceiros. Eles não entram na associação, a Lígia falou aqui, dificuldades e tal, tem que ter regras e não acompanha. Mas aí o poder público nos abandona nesse ponto. A gente não está pedindo muito, não. A gente está pedindo que eles continuem organizando a coleta seletiva, que chegue o material, e aí, quando a gente precisa do poder público nessa questão, ele não aparece. Aí, nesse caso, apareceu o poder público para resolver esse problema nosso. Não cobram, mas cobrou. Nós chegamos a dever 100 mil reais. Nós negociamos para não perder a CND e hoje chegou em 43. Nós tivemos que aceitar para não perder. E aí, eu lembro que, até certo ponto, nós não precisávamos de nota fiscal para receber o Bolsa de Reciclagem. Certo? É obrigatório. E lá onde eu moro, na cidade que nós vemos, tem cidade, Divinópolis, até o companheiro Divinópolis que está aqui. Nós precisamos organizar melhor em redes. Viu, gente? Na nossa região não conseguimos. Infelizmente, estão em dificuldade muito grande. Mas o companheiro Divinópolis está aqui, que é da região, a gente precisa realmente fazer isso. Mas aí acontece que Divinópolis, que é um grande centro e cidades perto, pagam melhor o material reciclável do que sair da capital e pagar um frete. Vocês têm um grande atravessador que quer lucro real. Beleza, ele buscava da gente. Hoje ele não tem condições. Nós negociamos com o Simples Nacional, que é a de perto. Aí tem essa ingrata surpresa de uma baita multa logo no final do ano. Aí começa janeiro, o material reciclável só caindo e a multa está aí. Nós estamos pagando, nós aceitamos. E queremos depois, anistia se acontecer, montar um perdão dessa multa, porque fica assim, conversar com o Estado para ver até onde vai essa questão. Então, gente, essa participação nossa aqui, eu até estava falando para ele ali, cadê o festival Lixo de Cidadania que nós tínhamos? Nós tínhamos voz, o presidente Lula veio duas vezes no festival, o governador do Estado veio, os políticos vinham, a gente passava... Aqui, tem dez anos que eu não participo. dez anos é a primeira vez que eu estou voltando a Belo Horizonte em uma audiência com catadoras. Nós precisamos mais disso, nós do interior precisamos mais ainda. Precisamos, a gente precisamos, porque a gente se limita lá no interior a buscar o material, triar, vender e pronto. Não é essa. Não é essa a nossa meta. Entendeu? E conversar com vocês de melhorias, como que a gente pode estar fazendo para trabalhar junto. e aí depois a gente até, eu não sei como funciona de vocês, mas a iniciativa privada no carro, ela não faz parte. Nós ainda sobrevivemos porque nós temos empresas da iniciativa privada na cidade que ajudam. Nós temos grandes redes de supermercado aqui de Belo Horizonte que estão no interior e não ajudam com um quilo de material reciclável. Grande departamento de lógicas de político no interior que não participam também. A gente precisa começar a cobrar isso lá. E os companheiros deputados que têm essas facilidades com essas pessoas estão vendo o que a gente pode fazer dessa parte também. Então, gente, é um relato muito grande porque quando eu estive com a Ascalp lá no lixão eles falavam isso, mas eles sobreviviam. E eu cheguei a passar por mais duas cidades nesse mesmo setor, nesse mesmo sistema de trabalhar para constituir associação e a realidade é a mesma. É a mesma. Mas hoje nós nos organizamos, nós estamos juntos aqui e lutando pelos nossos direitos e vamos continuar lutando. Certo? Então, eu gostaria de sair daqui hoje, deputada Lohana, os demais que estão aqui à mesa, auditor da Secretaria, com essa, com a certeza que as nossas preocupações vão ser só os problemas internos que a gente tem nas associações, que não são poucos, para a gente resolver os problemas internos nas associações. E que a gente pudesse comercializar tranquilo. Porque a gente vai perder o bolso reciclado se a gente começar a... Se nós lá parámos de comercializar com essas empresas no Simples Nacional, a gente vai perder o bolso. Entendeu? Então, quer dizer, é o que a gente vem cobrar. A Associação de Catadores de Materiais Reciclados de Lagoa da Prata, como as demais que estão aqui, porque começou com a gente, mas parece que já abriu um leque de mais algumas associações. Depois o Zé Pereira pode estar falando isso. Entendeu? Então, a gente é a realidade do que está acontecendo. Muito obrigado, mais uma vez, vocês que abraçaram a causa. Muito obrigado às catadoras, catadores que estão aqui hoje. E parabéns a todos vocês. Nós vamos continuar nessa luta e que o Estado nos olhe, nos dê uma luz. Podemos continuar comercializando? Podemos vender? Podemos ter direito ao Bolsa Reciclagem? Ou vamos ter que continuar trabalhando nessa labuta de... É um salário que não se condiz com o trabalho dos catadores do dia a dia? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Rui. Passamos a palavra agora para o senhor Raimundo Nonato Xavier de Andrade, representando da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis de Divinópolis. Bom dia a todos. Bom dia a todas. E, em nome da Lohana, eu agradeço por estar aqui e agradeço à mesa diretora. Olha, esse projeto eu elogio a Lohana e esse projeto não deveria ser só da Lohana. É de todos, deveria de ser de todos os deputados. Porque vem a calhar esse projeto a que nós fizemos a que nós fizemos há 12 anos, há 12 anos atrás, em 2012, praticamente, eu enviei um projeto ao Domingos Sávio, o deputado federal Domingos Sávio, com esse objetivo, de isentar os catadores desse imposto. Porque esse imposto em 2012, a gente pagava PIS, CONFINS, ICMS, todos os impostos e dava no total de 13% a alíquota. E nós arrecadávamos, da associação, nós arrecadávamos 10%. Então, todo o material que nós vendíamos, nós teríamos que pagar mais 3 centavos, mais 3%, para o imposto, para nós poder participar da Bolsa Reciclaje. E a Bolsa Reciclaje, até 2012, a gente recebeu a Bolsa Reciclaje. Mas, depois disso, passou a ser através do imposto, ficou impossível a gente pagar, participar da Bolsa Reciclaje. Porque todo o material que nós teríamos que receber de volta ia para o imposto de renda. e os impostos. Certo? E, agradecer mesmo a presença de todos e convidar a Madalena, a Nelly, para que possa estar conosco lá para fazer essa mobilização. Porque nosso trabalho está sendo precário lá em Divinópolis. Nós vivíamos, vamos falar um pouco lá do que nós vivíamos. nós vivíamos num local insalubre, sem energia, sem água, trabalhava na sol e na chuva e a Prefeitura dera as costas para nós. Se não fosse o trabalho da Lohana, trabalhar enquanto vereadora, trabalhar nesse intuito de conseguirmos, de adquirirmos um espaço, um novo centro de triagem, embora sendo municipal, nós estamos lá. Porque eles não reconhecem, deveria ser feito um termo para que a gente pudesse estar lá nesse local. Um termo de comodato, uma coisa assim, mas eles não reconhecem a associação que tem lá. A associação Ascomare. Eles não reconhecem isso. Quando eu fui apresentar a mesa lá nesse novo galpão, eu fui como representante do catador e não como presidente da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos. Certo? Então, hoje, a gente está vivendo e sobrevivendo. A gente não está vivendo do reciclável, a gente está sobrevivendo do reciclável. fizeram o contrário. Fizeram o contrário. Ao invés de mobilizar a cidade para a coleta seletiva, não, mobilizaram o catador. Cadastraram 40 catadores para dentro do galpão. E, na verdade, tem 14. esses 26 estão esperando para que a oportunidade. Prometeram quatro caminhões e, na verdade, só tem um. Vai entrar dois agora em junho. Agora, é insuportável a forma de salário que nós estamos vivendo lá. Em duas semanas, nesse mês que nós estamos lá, em duas semanas, em quinzena, em uma quinzena, nós recebemos 226 reais na quinzena. Por quê? Porque nós estamos se vivendo, nós estamos se prevalecendo pelas doações que estão lá e um caminhão, um dos treze que nós temos para buscar um material reciclável para essa família, essas 14 famílias. E muitos dias não são se feitos com o trabalho que nós estamos fazendo. Porque está havendo discussões dentro do galpão. Prometeram para nós também prensa, prensa, não tem, a esteira, não tem, prometeram para nós... As prensas que estão lá, gente, são precárias, já são ultrapassadas. Então, obsoletas, é isso mesmo. Então, a gente está lutando para que as coisas possam acontecer. a gente não tem ressarcimento de... Não tem ressarcimento da prefeitura. A gente trabalha, o pouco que a gente trabalha na rua é o que a gente ganha. O material lá, a mobilização está precária. é ao invés de mobilizar a cidade e prometer que aquele material vá para o centro de triagem, ele não está sendo indo para o centro de triagem, o que está indo para dentro do centro de triagem é lixo. Falaram que é 54 toneladas mensais. Isso aqui é 54 toneladas mensais, daria para nós sobreviver, mas na verdade está indo 4 toneladas por mês em Divinópolis. É, 300 mil habitantes. Está indo 4 toneladas por mês. Eles falam 54, mas na verdade 50 é lixo. porque a gente tem que ir lá e a gente está no local onde tem um restaurante que houve denúncia e a gente tem que trabalhar esse dia a dia, esse lixo todo dia para que não aconteça nada de grave. Quando nós estávamos lá no outro galpão trabalhando no sol e na chuva entre meios ratos e baratas e traços e tudo mais, nós tínhamos um salário de 2 mil reais estando lá. agora caiu para 226 reais a cada quinzena. Agora eu preciso da ajuda do apoio de vocês do Movimento Nacional dos Catadores para que estando lá a gente faça pressão e juntamente com a Lohana a gente possa fazer pressão ao prefeito para que possa melhorar o nosso condicionamento de vida lá. Para que nós possamos arregaçar a Amanda e trabalhar a cidade inteira e trabalhar também o sentido do catador o catador que vive na rua. Muitos catadores lá estão trabalhando mas na esperança que possa ir para o galpão. Foram cadastrados 280 catadores lá em Divinópolis. Agora aqui está sobrevivendo são 14 são 14 então eu eu faço um apelo a vocês do Movimento Nacional dos Catadores vai lá nos ajudar faça esse esse porque eu participei da do Minas de Clando e falaram que e a gente só falava só assistência só visita e mais nada mas apoio técnico a gente não tem aliás puseram uma coordenadora lá para coordenar tudo que for preciso falar eu preciso falar com ela primeiro para depois passar para para o comitê gestor então isso não está está dificultando as coisas para nós lá então é esse esse apelo que eu faço a vocês e que esse projeto a gente possa estar sendo votado não só pela dos oito deputados mas pela a maioria para que a gente possa estar defendendo as classes dos trabalhadores da associação e trabalhando para que a gente possa ter mais ganho e a gente possa ter mais estabilidade e sustentabilidade no nosso país obrigado a todos Obrigado Raimundo passo a palavra para o senhor Sidney Alves Cotinho diretor financeiro da cooperativa de catadores de materiais recicláveis do Santos EIS o senhor Sidney Alves estiver nos ouvindo bom dia a todos bom dia cumprimento cumprimento a mesa diretora todos todos participantes dessa grande audiência cumprimento especialmente a deputada Lohana que teve essa grande iniciativa de organizar esse momento para a gente falar um pouco do trabalho dos catadores cumprimento 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 equipamentos equipamentos de EPI e outras necessidades das associações quero cumprimentar também demais deputados presentes e seus representantes cumprimento Vinícius assessor parlamentar do deputado Gil Pereira e quando iniciamos o projeto aqui em Montes Claros Recicla os Montes o Vinícius ele abriu as portas e dedicou muito a esse trabalho né esse projeto de criar e dar condições a existência das associações aqui em Montes Claros hoje aqui estamos presentes aqui quatro presidentes dona Maria da Luz faz presente é a presidenta da cooperativa de Santos Reis dona Rosinha e Denise também representando aqui associação do 3Rs e dona Socorro representante da associação Monte Sul quero cumprimentar o Bruno aí da Simos né e ele leva nossa saudação e nosso cumprimento especial a doutor Paulo César que foi o precursor aqui de de dar atenção e criar as associações e conseguir que transformar a vida dos catadores aqui da nossa cidade Montes Claro e região tem feito grandes trabalhos agora na coordenação geral da Simos e vem trabalhando fortemente na aplicação dos recursos para fortalecer e estruturar as associações e aqui eu não vou repetir as palavras dos colegas a apresentação da Nelly foi muito pontual ela com muitos detalhes mostrou a realidade hoje dos catadores e das associações nós aqui da cidade Montes Claro e da região nós temos que estar mais próximo importar distância o movimento nacional dos catadores para a gente fortalecer mais as nossas ações e buscar nossas reivindicações o tema ele é oportuno creio eu que os representantes do governo e os representantes do estado vão levar para os principais responsáveis essa nossa reivindicação e nada mais que justo porque nós buscamos na sociedade nossos direitos semelhantes às outras classes de trabalhadores fazemos um trabalho muito importante na sociedade onde além de ajudar o meio ambiente nós também temos contribuições significativas para a saúde e bem-estar das pessoas conseguimos grandes avanços aqui na nossa cidade Montes Claros temos uma participação e um trabalho muito forte aqui do município de Montes Claros quanto ao trabalho das associações temos um programa aqui que cada vez mais está trazendo condições das associações desenvolver grandes trabalhos hoje aqui representamos aqui mais de 200 famílias as cinco associações aqui no programa do projeto Reciclo aos Montes e claro tem grandes desafios para a gente buscar aqueles que como foi bem falado pelo Bruno e pela Nelly que se a situação dos catadores nas associações está difícil com os catadores individuais a situação é mais difícil ainda parabenizo todos todos por essa iniciativa por essa atenção a essa causa e estamos aqui na nossa cidade na nossa região aprontos para receber boas notícias do pessoal que terão sensibilidade para buscar solução ou alternativa de melhorar essa classe e os segmentos de catadores onde a política nacional de resíduos está aí e muitas das vezes ainda falta sensibilidade de algumas instituições de prevalecer os direitos dessa classe de catadores agradeço a participação um espaço aqui de estar falando sobre nosso trabalho aqui na cidade de Montes Claros e também na região esperamos em outras oportunidades estar presente nesse momento importante e de uma audiência pública que vem trazer situações uma luz para a situação desse segmento que é importante na sociedade e vem trazendo grandes situações de melhoria principalmente sobretudo do meio ambiente é importante a participação de todos é queremos aqui também falar um pouquinho da dessa dificuldade além da da tributação que é o nosso tema principal dessa dificuldade de lidar com essa situação difícil de recicláveis que como o Bruno falou muito bem aí a flutuação de preços acaba trazendo muito transtorno para esse segmento para nossas atividades porque no dia seguinte às vezes compromete não só o pagamento contribuições é situação difícil creio que nós conseguiremos buscar alternativas e soluções nesse problema e aí vamos mudar definitivamente a situação dos catadores obrigado pelo espaço parabéns pela audiência e tenhamos sucesso no desenrolar desses processos obrigado à mesa diretora e nosso abraço aqui a todos aqui da cidade de Montesquartes obrigado pela participação Sidney passamos a palavra agora para o senhor José Pereira de Azevedo presidente da CONAF Contabilidade Auditoria Consultoria Limitada enquanto isso eu quero só deixar aqui para aviso que a nossa assessoria está passando aí com a ficha para quem quiser fazer alguma pergunta participar de alguma forma aqui falando dando seu depoimento está aí a ficha claro que nós não vamos ter condições aqui de ouvir todos mas vamos procurar ouvir o máximo possível dentro do tempo que nós temos aqui à disposição então passo a palavra para o senhor José Pereira de Azevedo obrigado bom dia a todos e a todas a todas e a todas como disse o colega catador ali que é a maioria da representação estamos fazendo nesses dias junto com o coletivo de catadores de papel a busca de soluções para um problema que nós temos e eu entendo ele em duas pontas específicas temos uma situação real mas antes de qualquer coisa estou olhando aqui a gente está só para relembrar uma coisa porque os catadores não falaram eu queria também parabenizar os colegas contadores e advogados que eu estou com os catadores de papel desde 88 certo e para trabalhar para a gente trabalhar juntos se a gente não tiver uma contabilidade que eu chamo de contabilidade militante que a gente esteja junto que a gente vá junto que a gente resolva as coisas junto não funciona então tenho que parabenizar e também agradecer aos catadores porque com 20 anos eu visitei a Asmari um dia e saí de lá contador da Asmari certo e aí no decorrer da história está o meu sócio Fernando ali que também abraçou comigo essa brincadeira de fazer a contabilidade militante que é o que acolher as associações do escritório né às vezes a honorário zero certo às vezes a interromper os honorários para que elas recuperem a vida porque se não for dessa maneira a gente não ajuda a crescer né e os profissionais dos técnicos que aqui estão eu às vezes falo um pouquinho em nome deles também se a gente não fizer esse trabalho militante também com os catadores e eu me orgulho demais de chegar aqui vendo a Elis sentada ali tem a Marisene ali no fundo tem o povo ali da Comar que está representado ali no fundo né que a Madalena que está aqui também do pessoal de Itália que está que participou desse crescimento ao ponto de vocês estarem sentados nessa mesa aqui ombro a ombro para discutir política pública para conversar sobre essas coisas certo é isso então eu venho dar minha colaboração aqui hoje deputada no sentido de que nós temos uma realidade primeiro que essa realidade o direito o direito tributário a contabilidade em si e o direito em especial ele caminha conforme as coisas vão acontecendo o direito ele não é estático ele tem que ter condições de movimentar e nós temos uma situação que foi colocada ontem nós temos aqui uma lei do indeferimento que na sua na sua conotação de regra geral corta um pedaço da lei e diz nesse caso especificamente haverá tributação só que o catador de papel ele tem que sair fora dessa regra geral está certo essa conversa ao observar esse público o direito tributário tem que conseguir fazer com que o catador seja fora dessa regra geral tanto que o texto que foi colocado aqui para a emenda aquele parte lá que se trata de retroagir eu acho que ele tipo assim ele é sine qua non tem que acontecer por quê? porque nós temos um fato real aqui está representado algumas associações que já foram fiscalizadas certo? já estão com o processo em andamento e que se esse processo ir a cabo ele vai inviabilizar o projeto certo? então o fato de no processo no bojo do processo de discussão da lei trabalhar a hipótese da anistia do que já foi do que já foi levantado porque o Estado está fazendo o que? naturalmente pelos robôs da tecnologia vão levantar todas as associações então a gente vai inviabilizar todo o funcionamento dessa cadeia produtiva certo? se não houver também além da mudança daqui para frente que isso retroaja ou de alguma maneira interrompa a execução dessas cobranças isso é imprescindível outro ponto é que não foi falado também no início que cada pessoa que aqui está em nenhum momento ninguém falou em clandestinidade em voltar a trabalhar de outra maneira está todo mundo falando aqui de formalização está certo? está todo mundo formal aqui só tem CNPJ tem inscrição estadual está sujeito à tributação virou sujeito da tributação certo? e isso para eles eu falo aqui também porque eu ajudo a resolver isso é a coisa que eles não abrem mão eu não quero voltar para a clandestinidade não quero trabalho diferente o bolsa reciclagem é uma consequência de um processo de formalização que os catadores se propuseram a fazer então aqui nós temos empresas representadas no segmento da coleta seletiva certo? então por isso nas discussões tem que considerar esse ponto também porque os catadores não querem não devem e não vão voltar para o trabalho clandestino de trabalhar de outra maneira e sim quero sim emitir nota fiscal quero sim ter um CNPJ quero sim ter um problema de controle e prova disso que o balanço social do estado de Minas Gerais através do processo da bolsa reciclagem com toda certeza publica lá o volume de coleta que está sendo feito através da informação que o catador de papel apresenta no momento em que ele emite a nota fiscal e entrega esse banco de dados para o governo outro ponto importante também e que precisa ser considerado é que a quantidade de material coletado a quantidade de material coletado se eu fosse possível ou se houvesse a possibilidade aí também eu reintero aos deputados claro que o ICMS tem uma legislação específica ele é um imposto que é circulação de mercadoria pressupõe que eu fiz uma aquisição de mercadoria comercializei essa mercadoria e por óbvio eu tenho um resultado de tributação correto? imposto a pagar ou a receber só que o catador de papel ele faz o caminho inverso disso ele vai faz a coleta seletiva coleta ele mesmo o material traz para dentro da associação e faz o comercialização vocês concordam que está faltando uma parte aí se eu tivesse condições e por isso que eu digo que o direito tributário é maleável ele acontece em função da situação se eu pudesse se eu posso dar ao catador o direito de utilizar o ICMS na entrada da mercadoria o Estado de Minas Gerais estava devendo milhões para cada um de vocês está certo? porque esse ato de não poder aproveitar o ICMS na entrada me pune no momento que eu faço a venda então eu não tenho ICMS na entrada faço a venda já tributada em função dessa vírgula no diferimento que separa as empresas optantes pelo Simples Nacional então eu pago um ICMS sem direito à compensação da entrada da mercadoria a legislação nesse ponto específico tratando o catador fora da regra geral tem sim condições de dar ao catador condições de aproveitar esse crédito certo? poderia ser uma ferramenta adotada caso não seja procedente ou não haja a maioria nessa solicitação feita pela deputada aqui na emenda parlamentar certo? então nessa perspectiva nós poderíamos ter uma outra ferramenta para poder o catador de papel respondendo aqui a deputada Leninha para dar o catador de papel condições de compensar esse ICMS certo? levando em consideração uma legislação específica que trata da entrada da mercadoria dentro da coleta seletiva como eu não compro de ninguém eu não tenho como aproveitar o crédito consequentemente não tenho como descontar na minha venda isso sem afastar a regra do diferimento que deve continuar porque tem que ser incentivado a coleta seletiva tem que ser incentivado as outras situações e e outra situação específica também que vou só reforçar que já foi falado pelos colegas aí em Belo Horizonte da região metropolitana nós temos grandes empresas que fazem a aquisição desse material que a Nelly chamou com propriedade de atravessadores certo? a luta do movimento desde 88 é por independência é de ter condições de conversar do mesmo jeito que estão sentados aqui nessa mesa de conversar com o empresário conversar diretamente com a indústria e vender diretamente esse produto certo? então por isso a busca da legalização por isso a busca da regularização só que tem esse detalhe do indiferimento ele trava a situação por quê? 99,9% ou quase isso das empresas brasileiras registradas hoje são simples nacional com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano então isso se você pegar se você olhar no horizonte das empresas você vai conseguir destacar poucas que estão com faturamento superior a isso e é por óbvio se eu sou empresário e posso estar nesse segmento aproveitar essa tributação mais favorável eu vou ficar no simples nacional certo? mas o principal de tudo quem está no interior não tem escolha não tem escolha para você poder coletar vocês me corrigem se eu estiver errado nessa história toda de nós já tivemos aí junto nos galpões pedindo fazendo contagem dos fardos para a gente ver se juntavam uma carga para vender direto todo mundo lembra disso aí faz isso até hoje então o que acontece para você juntar um caminhão de fardos de determinado produto específico tipo um tetapark você tem que coletar muito você tem que andar muito vocês andam muito vocês coletam muito correto? para aí você ter condições de ligar lá digamos a Lohane é proprietária de uma empresa você vem aqui buscar esse material aí tem o frete tem outras coisas então o pequeno o pequeno produtor de material lá no interior ele não tem escolha ele vai ter sim toda hora uma outra pessoa pessoa jurídica que interessa no material dele para comprar e ela é simples nacional então esse ponto que está na lei específico ele condiciona 90% dos catadores que estão fora da região metropolitana ao tributação específica certo? e mesmo aqui em Belo Horizonte nós temos materiais aqui gente que não interessam aos grandes não interessam aos grandes então por exemplo você tem uns produtores de saco de lixo de sacolinha de supermercado esses caras buchas esses caras são pequenos também certo? estão dentro do simples nacional então ou você e se você chegar para ele e falar não vendo um bom material para você que para você ao invés de 10 centavos tem que ser 20 porque eu vou descontar o tributo para chegar no aceitável aí você perde o seu cliente também está certo? então no geral da minha fala que já foi repetida várias situações aqui eu saliento o seguinte o catador de papel está oferecendo informações importantíssimas para o governo no que diz respeito a coleta seletiva que isso está qualquer um pode procurar o balanço social do governo que vai achar lá o Estado de Minas Gerais está coletando 200 mil toneladas quem deu essa informação? vocês por quê? porque vocês se atreveram se atreveram levantaram a cabeça e disseram vamos ser formal vou abrir uma associação com o CNPJ com inscrição vou emitir nota fiscal vou cadastrar todos os associados lá como a gente faz com a carteirinha bonitinha produção individual as cooperativas também do mesmo jeito isso é um atrevimento senhor não deveria ter feito está certo? então como vocês se atreveram a fazer isso vocês agora são empresas são associações são cooperativas e com base nisso volto a falar de novo do direito e da contabilidade aqui a lei está aí para ser interpretada a função da realidade nós temos a realidade que eu entendo que tem que tirar o catador da regra geral então a lei tem que ir lá pincelar o catador dentro dessa situação e colocar uma legislação que seja benéfica para ele no sentido de quê? de fortalecer tanto o movimento quanto a sobrevivência dessa categoria como disse um amigo aqui de Divinópolis que tem diversas associações aí o amigo aqui que é de Patiz eu sou lá de Luislândia lá pertinho lá pertinho de Luislândia então pois é Luislândia Luislândia é uma cidade pertinho de Patiz lá que tem uma associação a minha mãe o pessoal mora todo lá que tem uma associação que está caminhando para fazer isso lá mas não vai fazer como? certo? e entendo eu que a modificação caro presidente é uma modificação tão singela e comparado com a arrecadação de Minas Gerais e com o que traz de resultado certo? é tão discrepante que o governo do estado de Minas Gerais não vai significar uma gota certo? nessa perspectiva então a minha expectativa é que haja sim entendendo que as entidades estão todas formais que elas emitem nota fiscal que é prerrogativa se você for em qualquer associação que tenha três catadores a primeira pergunta que eles falam quando é que a gente vai ficar formal? não é isso gente? quando é que eu vou formalizar? porque a ideia de ter um bolsa reciclagem está condicionada a eu emitir uma nota fiscal então se eu sou um catador de papel que não estou em uma associação que eu não tenho condições de naquele coletivo ter esse guarda-chuva que me sustenta no sentido de emitir uma nota fiscal eu não consigo participar do bolsa reciclagem e aí o governo me fornece um bolsa reciclagem aqui de x valor que eu não vou mencionar valores mas e me dá uma tamancada de 18% aqui no seu faturamento eu praticamente estou devolvendo ao governo o que ele disse que me deu está certo? então que se mantenha não estou lutando contra a bolsa pelo contrário quero que ela aumente que a bolsa permaneça que o diferimento permaneça mas que o catador de papel seja tratado fora dessa regra geral colocada aqui e que tenha e que esse decreça essa alteração solicitada aqui também porque a minha preocupação também está com o dia de hoje os deputados quem já fez a opção de parcelamento tipo uma associação que tira 200 reais por pessoa você tem que pagar 2, 3 mil reais de parcelamento por mês certo? você inviabiliza você dificulta até uma empresa comercial aí que está disputando o mercado a associação de catador então fica praticamente inviável e eu tenho certeza que quando finalizar o processo o procedimento do estado que é automático inclusive eu conversei com um fiscal que acompanha que mandou uma comunicação primeiro para depois mandar uma notificação isso está sendo processado automático então vai chegar em todo mundo que porventura está no interior e está negociando com o Simples Nacional sem chance então eu pediria duas coisas uma que ao buscar a aprovação dessa mudança que se mantenha a data retroativa que aí cada um pode voltar administrativamente e pedir o cancelamento da intimação caso isso não passe que se trabalhe o instituto da isenção ao instituto da anistia certo específica nesse pedaço nesse público específico que é o catador de papel e as associações e cooperativas de catadores é isso muito obrigado agradeço José Pereira e eu quero aqui primeiro lembrar que sobre tudo que já foi falado principalmente aqui todas as demandas as propostas foram apresentadas apresentadas aqui pela nossa presidenta Leninha sobre a situação tanta coisa a ser resolvida mas eu queria aqui ser mais prático viu Leninha talvez eu já ter sido prefeito então eu quero ser um pouco eu acho que o problema agora mais urgente além de todos já foram falados aqui que não são menos importantes mas agora essa questão do ICMS essa questão da cobrança e aí eu queria propor que a gente fizesse aqui uma comissão formasse uma comissão estive conversando aqui com o doutor Gerson ele até me deu deu a sua opinião que ele acha que é mais viável no momento é formar uma comissão desses deputados que estão aqui eu Ricardo Lohana deputada Leninha tá tirar alguns representantes de vocês catadores e catadores e que fôssemos a lá na secretaria de estado da fazenda tá porque aí a gente pudesse pudesse ter oportunidade de mostrar na prática o que que isso tá acontecendo né porque às vezes fica muito no papel né muita lei é muita falação muito artigo e não fala direto o que que tá acontecendo então nós vamos fazer aqui apresentar um requerimento vamos votar no final aqui nós temos coro ainda eu deputado Ricardo faz parte da comissão Lohana que tá aqui também como suplente eu não dou voto a presidenta mas olha é importante a gente colocar isso em votação mas antes eu queria propor alguns nomes tá é o que eu vi aqui mas se tiver outros nomes não podemos fazer também uma caravana muito grande que acaba não dando o efeito que a gente o resultado que a gente quer mas eu tava propondo além dos deputados já foram citados aqui né o deputado Marquinho Lohana deputado Ricardo Campos e deputado Leninha eu tava propondo que essa comissão tivesse como representante de vocês a companheira Nelly a companheira Madalena o companheiro José Pereira né que a pessoa que vai poder também tá dando né essa dedicação esse depoimento e poder falar mais da questão técnica né e se tiver mais alguém que vocês acham o Bruno da Simos aí nós vamos fazer o requerimento vamos colocar em votação para poder oficializar essa esse pedido de reunião lá com a Secretaria do Estado da Fazenda além além de tudo que já foi falado que a deputada Leninha colocou aqui tem uma outra um outro projeto tá que logo logo vai começar a tramitar aqui que é uma proposta um projeto do governo do Estado que é o da regionalização do saneamento básico e que nele além do além do abastecimento de água e da questão do esgoto está incluído também o resíduo sólido o lixo e o que que esse projeto fala é a formação de blocos de municípios a serem privatizados essa prestação de serviço então nós vamos ter como a companheira aqui Nelly já falou que em Minas nós temos realidades diferentes são municípios totalmente diferentes maioria municípios pequenos mas logo se esse projeto for aprovado da forma que o governo está propondo nós teremos também a privatização do lixo do resíduo sólido e aí a discussão vai ficar ainda muito mais difícil porque teremos as associações e tudo que deve discutir e negociar com empresas então nós já temos algumas dificuldades eu posso falar disso porque quando no primeiro mandato meu de prefeito em 96 97 a 2000 a minha cidade foi a primeira a fazer uma usina de triagem e compostagem nós não aceitamos naquele momento é que viesse logo foi o primeiro prefeito também no Vale de Tionha que fez essa usina foi a terceira usina de triagem e compostagem em Minas Gerais naquela época e não aceitamos naquele tempo receber o caminhão prensa porque a gente via ali uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que tiravam o seu sustento lá na minha cidade como em maioria das cidades com os recicláveis e que quando ia prensada fica muito mais difícil muito mais complicado e a nossa usina o diferencial dela foi o formato que ela foi organizada colocamos construímos a usina e entregamos para aqueles que já tinham a prática de coletar todo o reciclável todo o lixo da cidade e dali eles toda a renda era distribuída entre eles infelizmente ao passar do tempo depois vieram outras administrações e mudaram preferiram voltar fazer a vala jogar o lixo lá dentro da vala e falar que estava atendendo e aí é uma outra questão que a gente tem visto como que nós afrouxamos muito nessa questão das usinas pelo interior de Minas hoje é um engano hoje é muito mais fácil você doar um caminhão prensa aqueles caminhões para os prefeitos e ali nós já sabemos que tem acontecido muito que é outra preocupação que é a formação dos consórcios onde está tirando a renda tirando o sustento de muita gente porque estão concentrando em um lugar e ali estão fazendo os grandes aterros claro que cada cidade tem sua realidade mas nós estamos falando da maioria da cidade do interior de Minas que são cidades pequenas e que poderia muito bem como lá na minha cidade onde hoje se arrecada mais de 30 mil reais por mês só com o lixo que é vendido só com o reciclável que é vendido mas infelizmente acabou outra administração preferindo contratar transformar aquelas pessoas em funcionários da prefeitura reduzindo números sabe e claro nós sabemos que não tem às vezes o mesmo interesse que teriam aqueles que tiram o sustento do próprio reciclável ali então eu queria falar isso porque nós vamos ter logo logo esse debate que é o da regionalização do saneamento básico e que vocês serão convidados a participar aqui porque eu tenho certeza que serão pessoas interessadas nesse debate mas eu quero dar a palavra aqui ao doutor Jefferson que ele quer esclarecer algumas coisas e também propor algumas coisas e depois iremos passar a palavra para esses que foram inscritos infelizmente o tempo não dá para ouvir todo mundo no tempo que deveria e que eu tenho certeza que muitos teriam para falar mas vamos dar oportunidade para todos que se inscreveram falar com a palavra o doutor Jefferson eu não vou utilizar esse espaço para réplicas nem tréplicas e nem para repetir o que já falei antes foi muito eu acho que a audiência foi excelente para nos trazer o esclarecimento do problema é o que o Bruno mencionou da questão da economia real eu pelo menos conheço da legislação que está no papel e da aplicação dessa legislação vocês conhecem do problema da vivência real gostei muito das informações da Nelly a Nelly representa eu anotei alguns nomes a Edna o Gilberto a Madalena todos todas e todos né Nelly e a gente precisa das informações que a Nelly tem a respeito do segmento para que a gente possa caminhar eu gosto de frases adoro frases aprendi duas hoje que eu gostei muito uma da Nelly quem tem fome tem pressa e portanto nós temos que nos concentrar nas soluções reais nos problemas reais esquecer as ilusões não culpar pessoas que não são culpadas e procurar o caminho que tem que ser feito e também gostei de uma frase que o Rui mencionou que está no rodapé do documento da entidade né Rui que está lá que transformações são possíveis quando todos fazem parte do processo e a Secretaria de Fazenda ela está empenhada na solução das questões só porque para que isso não fique um discurso vazio não quero fazer propaganda da Secretaria de Fazenda mas para que isso não fique apenas no vazio por exemplo de 2019 a 2022 nos últimos quatro anos a diretoria que a Valéria trabalha que é a diretoria de análise de investimento ela realizou 2.227 reuniões com contribuintes que buscaram o Estado de Minas Gerais a Secretaria de Fazenda para tratar de investimentos e de negócios em Minas Gerais nesse período de 2019 a 2022 a gente assina um documento que chama protocolo de intenções com as empresas que querem vir para Minas Gerais nós assinamos esses compromissos considerando 236 bilhões de investimento para Minas Gerais e a criação a geração de 120 mil empregos então esta é uma realidade da Secretaria de Fazenda para a proposta que o deputado Marquinhos Lemos fez é excelente de vocês irem à Secretaria de Fazenda para que a gente conheça a economia real para mim está muito claro e eu não tinha essa visão no início da reunião até disse que estava perplexo porque não tinha problema em relação à tributação do ICMS internamente mas depois de tudo que nós conversamos para mim está muito claro de que ninguém questiona a importância do segmento então esse assunto não precisa ser levado para a reunião para a Secretaria da Fazenda ninguém tem dúvida quanto à importância do trabalho de vocês para a sociedade para a sustentabilidade para o futuro do país para o futuro do mundo então esse assunto não tem divergência em relação a isso também está claro para a gente que o diferimento não é a solução a proposta que está aí na legislação é insuficiente para resolver a situação de vocês uma outra coisa também que precisa ficar clara é que a solução passa por um convênio aprovado pelo CONFAS não há outra solução eu dei o exemplo do armamento destinado aos policiais militares civis pessoal da segurança pública que nós não implementamos porque não podemos implementar em razão da constituição e das leis complementares nós temos que ter um convênio aprovado por unanimidade no CONFAS e também temos que avaliar a questão da lei de responsabilidade fiscal o Bruno perguntou do impacto o impacto deve ser muito pequeno acredito que a lei de responsabilidade fiscal não seja um óbvio mas o que vai fazer com que a gente tenha essa análise são os esclarecimentos que vocês irão levar o que a Nelly vai levar o que a Madalena vai levar o que o José Pereira vai levar e eventualmente o Bruno e os demais deputados então para essa reunião a gente vai precisar entender exatamente como é que vocês estão estruturados e como é que vocês funcionam porque é a partir disso e é que a gente pode construir a proposta de convênio e eventualmente de tratamentos tributários de 2015 até agora nós já padronizamos tratamentos tributários para 68 segmentos econômicos e continuamos padronizando nós temos tratamento tributário para contribuintes que em Minas Gerais utilizam material reciclável como insumo pode ser que vocês não conheçam esse pessoal a Nelly mencionou usou uma expressão aparatista aparistas são quatro isso é nós estamos falando de uma pessoa que está na frente pelo que eu entendi direito nós temos então e aí a Secretaria de Fazenda ouvindo como vocês funcionam e como vocês estão estruturados a Valéria me lembrou aqui por exemplo que nós temos queixas do pessoal que produz as latinhas de alumínio e também a garrafa PET nós temos uma empresa em Minas Gerais que todas as garrafas dos refrigerantes e das águas ou uma parcela substancial dela é feita com o plástico reciclado de outra garrafa e ela queixa que não tem oferta suficiente no estado de Minas Gerais nós teremos condições de entendendo como que vocês funcionam verificar o que a gente já tem hoje em Minas Gerais que pode direcionar foi mencionada a questão da fronteira nós temos tido um esforço enorme de atrair investimento para a área da Sudene de Minas Gerais com tratamentos tributários mais benéficos ainda dentro do que o CONFAS permite dentro do que a lei de responsabilidade fiscal também permite então a partir dessa conversa na Secretaria de Fazenda nós podemos tanto caminhar em relação ao convênio que resolve o problema imediato lembrando que não basta a Secretaria de Fazenda apresentar o convênio no CONFAS sem o convênio não é possível resolver o problema é importante que vocês saiam disso sem ilusão de que existe um outro caminho para resolver sem o convênio não há não há possibilidade tanto para o daqui para frente que é substituir o diferimento pela isenção como resolver a questão que o Rui mencionou e que o José Pereira também falou porque não é só daqui para frente nós temos que pensar também na questão do passivo tributário que vai surgir realmente quer dizer nós fazemos isso por cruzamento de dados isso não independe do trabalho humano e a Secretaria de Fazenda cumpre o que está na lei nós aplicamos o que está na legislação a exigência é um ato de ofício a atividade é vinculada não há solução então nós precisamos caminhar nessa linha da isenção e da remissão mas via convênio isso é importante que vocês saiam daqui com essa com essa informação eu espero né poder participar dessa reunião certamente a Valéria participará dessa reunião porque é da área lá da diretoria de análise de investimentos e é nessa reunião que vocês terão oportunidade de detalhar toda a cadeia produtiva de vocês os destinatários e da gente também encontrar outros parceiros que eventualmente vocês possam vender e também talvez não tenham conhecimento disso ou a gente ajudar a atrair esses outros compradores para o estado de Minas Gerais eu quero então finalizando repetir o agradecimento que fiz inicialmente da oportunidade de participar a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais ela já passou por duas avaliações do BID que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento nós somos a melhor administração tributária do país então isso não é nós estamos acostumados com isso nós queremos entender o problema não queremos atrapalhar os negócios pelo contrário isso tem não é um discurso nós temos feito isso há muitos anos então estamos esperando vocês lá será muito bom foi muito bom participar entender o problema de vocês e pensem nisso a Secretaria de Fazenda não é parte do problema é parte da solução e ela passa pelo CONFAS isso é muito importante para que ninguém fique iludido quanto ao que pode acontecer daqui para frente tá bom? muito obrigado obrigado doutor Jefferson antes de passar a palavra aqui para a deputada Lohana eu só queria chamar a atenção aqui que nós eu estava olhando aqui na revisão deputada Lohana na revisão do PPAG que nós fizemos no ano passado e onde apresentamos as propostas para o orçamento desse ano nós colocamos 500 mil reais para para a para a SACEDES na operacionalização do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis isso era a execução direta quer dizer a SEDES teria que executar tem que executar até o momento a SEDES ainda não manifestou para a comissão onde e como que ela vai estar aplicando esse recurso então se isso não acontecer até ainda em poucos dias nós podemos sim fazer aqui a indicação de uma entidade para utilizar esse recurso aí eu queria ver com vocês seriam 500 mil reais para a gente desenvolver algum projeto dentro desse tema que seria com os materiais os catadores de materiais recicláveis de a que está para Belo Horizonte mas aí eu vejo eu podia ver aqui olhando aqui com a Nelly porque tem que ter uma entidade que esteja legal apta e toda legalizada junto ao CAJEG aí o Zé Pereira depois pode estar ajudando orientando também e coloco lá o meu gabinete a assessoria que tenha usado que tenha acompanhado a aplicação e o desenvolvimento de todos os convênios que foram aprovados no PPAG então fica à disposição lá para vocês poderem então deputado eu acho que os catadores que estão aqui presentes não vão me deixar mentir mas eu acho que hoje a entidade que tem acompanhado e conhece bem do trabalho dos catadores é um INSEIA acho que nada mais justo de que vá para o INSEIA para poder fazer esse trabalho com os catadores de rua e com os catadores sócio-cooperados a gente indica o INSEIA então depois o representante junto com o Zé Pereira pode estar procurando para que a gente possa estar também orientando como que nós vamos estar fazendo junto a CEDES para que esse recurso seja liberado claro conforme o projeto que vocês irão apresentar passo a palavra aqui para a deputada Lohana boa tarde gente já que agora já é boa tarde só para a gente tocar em alguns pontos que eu entendo que são importantes depois de ouvir tanto os representantes dos catadores quanto o Ministério Público quanto o Zé Pereira falando do ponto de vista técnico contador a gente ouviu o governo também primeiro que nós já saímos daqui com encaminhamentos muito bons Bruno preciso te dizer que a sua pergunta em relação qual que é o impacto dessa tributação sobre os catadores e as associações será feita porque a gente acabou de assinar um requerimento coletivo aqui o governo vai ter que responder para a gente qual que é esse impacto o que é que muda na vida do Estado do ponto de vista de arrecadação se essa isenção for concedida a primeira coisa a segunda coisa que a gente quer falar é que isenção é muito diferente de deferimento então quando de deferimento então quando o representante do governo traz aqui que não é cobrado o ICMS se não fosse cobrado o termo seria isenção o termo não é esse tanto é que não é tanto é que é cobrado que vocês estão sendo cobrados então não dá para a gente negar uma dívida batendo na porta da nossa associação se for assim então baseado nessa fala a gente pode pegar e solicitar a anistia dessas dívidas já que não é cobrado ou mas é cobrado dependendo para quem vende não sei o que não então nós fizemos essa alteração eu e mais 18 deputados fizemos essa alteração que precisa ser votada aqui na casa justamente para deixar claro que o termo não é diferimento o termo é isenção o termo é isenção porque os catadores são parte central da política nacional de resíduos sólidos porque a gente falar de reciclagem sem falar de catador é lixo então não tem como nós fazermos esse processo sem chamar as coisas do que elas são e o que deve ser nesse caso é isenção também é importante dizer que a necessidade de um convênio ela não nasce nessa conversa que hoje não a necessidade desse convênio foi pedida em manifestação do Ministério Público Federal em 2018 e a gente tem essa manifestação para enviar qualquer um de vocês em que o Ministério Público Federal faz uma análise muito robusta muito grande muito séria do que o Estado de Minas precisa fazer para apoiar os catadores e as associações e deixa uma recomendação para o governo de Minas e lá nessa recomendação está escrito com muita clareza o pedido porque é uma recomendação não é uma norma não é uma ordem o pedido para que o governo faça um convênio possibilite que os catadores sejam isentos então na verdade o governo ignora essa recomendação há muitos anos porque não é interesse do governo atender vocês a gente espera mudar esse cenário com essa reunião hoje que a gente vai marcar isso vai ser muito positivo nós estaremos lá com representantes os catadores nós estaremos lá amparados do ponto de vista técnico com o Zé Pereira nós estaremos lá para levar essa luta e tentar conseguir essa anistia e o futuro porque a gente tem que falar de anistia mas a gente tem que falar de não ter próximas cobranças daqui para frente então isso é muito importante e eu tenho certeza que se essa reunião de fato acontecer com determinação do governo para apoiar vocês uma determinação semelhante a que a gente vê para apoiar as locadoras de veículos vai ser muito interessante e vai permitir que a gente avance por último gente eu não sei quem aqui tem alguma religião eu sou católica mas eu respeito todas as pessoas de todas as religiões só que Santo Agostinho falou uma coisa muito séria ele falou que uma lei injusta não é uma lei e a gente tem a obrigação de mudar essa lei então quando é falado que essa lei é de 75 essa lei é de 75 a frase mais perigosa que existe é dizer ah mas as coisas sempre foram assim as coisas sempre foram assim se a gente tivesse preso nisso a gente ia ter senzala e escravidão até hoje mulher não ia poder separar não ia poder votar as coisas sempre foram assim então está na hora de mudar a nossa proposta a proposta assinada por 18 deputados do bloco democracia e luta que eu agradeço muito aqui é uma proposta para mudar então essa reunião a gente vai tentar conseguir essa anistia das dívidas que você já tem agora e essa proposta de alteração na lei do ICMS é para garantir que não haverá novas cobranças vocês podem ter certeza que a gente vai manter vocês informados de tudo e que vai ser muito produtivo porque a gente vai cobrar e a gente vai caminhar quero agradecer novamente ao deputado Marquinho por permitir que a gente retornasse a palavra e eu estou muito animada para ouvir todos vocês que se inscreveram para a fala tenho certeza que vai ser um momento produtivo de escuta obrigada pelo outro senhor presidente pela ordem o deputado Ricardo Campos por motivo de força maior eu terei uma reunião agora à tarde daqui 30 minutos para discutir a criação da frente parlamentar em defesa do Rio São Francisco não poderei ficar até o final para ouvir a todos vocês mas a nossa assessoria estarão aqui e junto com essa comissão eu quero trazer o meu compromisso que já é da nossa trajetória de vida com o deputado Vigília Guimarães com o deputado federal Paulo Guedes de defender o trabalho dos recicladores das associações de reciclagem mas eu queria deixar aqui alguns apontamentos primeiro reforçar a fala da deputada Lohana que nós estamos com vocês propondo que o Estado cumpra a obrigação dele e que o Estado que fala que o Estado bom é aquele que desburocratiza a situação para os contribuintes que ele realmente pratique para aqueles contribuintes que são os que mais precisam que são os trabalhadores que é a classe trabalhadora em especial vocês colaboradores da reciclagem e aí deputado Marquinhos foi bem dito aqui pelo o Jefferson Nery Chaves sobre a legislação em vigor no Estado de Minas Gerais que possibilita o aceite pelo Estado da proposta apresentada pelas associações de catadores com relação ao regime tributário fiscal de isenção do CMS eu pergunto se existe uma lei que considera a validade da isenção fiscal por qual motivo que aqueles que tem direito a isenção fiscal tem que pleitear ela uma vez que deveria ser automático para aqueles que mais precisam nós sabemos que as associações não são todas elas que tem o amparo o apoio de contadores de mandato de deputados vereadores para fazer um trabalho colaborativo então o Estado que fala que tem de ser menos burocratizado menos burocrático deveria implementar os sistemas de tributação automatizado porque as associações que estão aqui são associações sérias são associações que não burlam um sistema diferente daqueles que o Estado isenta de forma aleatória que é e por fim deputado Marquinhos também propõe através dessa comissão que foi tirada hoje para que os desdobamentos práticos sejam efetivados uma vez que nós sabemos gente que não é justo reunirmos para marcar nova reunião o povo está cansado de reunir para reunir de novo então presidente eu sei que o nobre colega vai dar encaminhamento a essas proposições e que eu estarei junto com você com a deputada Lohana e a deputada Leninha e junto com vocês trabalhadores encaminhando a resolutividade das propostas aqui defendidas uma boa tarde a todos e eu peço a minha licença deputado Ricardo peço só um pouquinho eu vou suspender um pouco a parte que agora seria para ouvir os companheiros e as companheiras nós vamos continuar mas para não perder aqui a participação e principalmente o coro com a presença do deputado Ricardo eu vou colocar em votação os requerimentos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos eu vou ler todos os requerimentos e coloco em votação todos de uma vez só requerimento em comissão 1678 as deputadas e os deputados que subscrevem requer vossa excelência seja encaminhado da secretaria de estado da fazenda em Belo Horizonte pedido de providência para que sejam recebidas em reuniões as deputadas e os deputados Leninha deputada Lohana deputado Marquinhos Lemos deputado Ricardo Campos representantes da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais as representantes do movimento nacional de catadores de materiais recicláveis MNCR e do Fórum Lice Cidadania Nelly de Sousa Silva Medeiros e Maria Madalena Duarte representando o CONAF Contabilidade Auditoria Consultoria Limitada José Pereira de Azevedo para esclarecer a situação da tributação do setor econômico de sucatas a fim de apresentar projeto de convênio junto com fases com vistas a concessão de isenções e benefícios fiscais a esse setor notadamente para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis bem como discutir a atração de investimento para complementariedade da cadeia industrial de sucato do Estado de Minas Gerais Assino o requerimento deputado Lohan deputado Marquinhos Lembro deputado Ricardo Campos deputada Leninha requerimento de número 1571 de 2023 o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para o cumprimento do inciso terceiro do artigo 256 da Constituição do Estado de Minas Gerais bem como o cumprimento do parágrafo segundo do mesmo artigo que considera o dia 8 de dezembro o dia dos gerais e que a semana que este dia ocorre será denominada semana dos gerais e que o governo de Minas deverá constituir períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado sendo que o não cumprimento desse preceito constitucional enseja improbidade administrativa assina o requerimento do deputado Ricardo Campos requerimento de comissão número 1652 o deputado que se subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater o programa de remanejamento da população diretamente atingida pela construção da barragem de Jequitaí previsto na renovação de licença de instalação certificado de LI número 337 2013 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável cuja responsabilidade de execução é do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas e Dene e sua repercussão junto aos familiares e moradores de zona rural dos municípios de Clá dos Poções Francisco do Mont e Jequitaí assina o requerimento do deputado Ricardo Campos requerimento de número 1676 as deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhado aos secretários de Estado da Fazenda em Belo Horizonte pedindo informações sobre o montante de receita de ICMS auferida para o setor econômico de sucatas segregando-se tanto quanto possível em subsetores dessa cadeia econômica para os últimos cinco exercícios e sua participação relativa no montante da receita total de ICMS para o mesmo período assina o requerimento deputado da Lohana deputado Marquinhos Lembro deputado Leninha deputado Ricardo Campos requerimento de número 1677 as deputadas e os deputados que se subscrevem requerem seja encaminhado ao secretário de Estado fazendo o pedido de informações sobre o percentual de arrecadação tributária em relação ao total arrecadado no Estado que advém da tributação da sucata quando não aplicado o deferimento nas operações de saída interna das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis para optantes pelo Simps Nacional assim nesse requerimento deputado Lohana deputado Marquinhos Lembro deputado Leninha deputado Ricardo Campos em votação os requerimentos as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado os requerimentos retomando aqui a nossa audiência vamos passar a palavra para que seja feito o uso três minutos tá gente para Jaqueline Rutkowski pesquisadora e consultora em reciclagem de resíduos do Instituto Sustentar o microfone está aqui do lado pode como é que eu faço aqui gente eu não sou afeita essas coisas alguém pode me ajudar aqui tá bom tá bom obrigada obrigada Gilberto gente obrigada a todos bom dia boa tarde a todos eu não vou estender a tudo que já foi dito sobre a importância do trabalho dos catadores eu como foi dito pelo deputado eu sou uma pesquisadora e consultora da área de reciclagem de resíduos e tive a oportunidade de 2015 a 2017 de dirigir o centro mineiro de referência em resíduos e eu queria só trazer uma outra contribuição que desde aquela época até muito antes disso né mas aquela época com certeza porque eu pessoalmente tive a oportunidade de enviar a secretaria da fazenda um pedido para que fosse analisada a possibilidade de se refazer e se propor uma nova normativa para os atores e as empresas e todos os empreendimentos e particularmente as associações e cooperativas de catadores em termos de tributos porque na verdade a gente observa eu acho que tem duas questões que precisam ser adicionadas aí ao problema o primeiro dele é o grande impacto ambiental que esse trabalho traz que não é só uma questão tributária e ao mesmo tempo o grande impacto econômico então esses dados eles estão registrados desde 2012 no programa bolsa reciclagem dados que são auditados inclusive pelo estado e que já poderiam e deveriam de novo agora ser utilizados para basear um estudo sério para propor e fundamentar eu acho que um direito que está já passado da época de acontecer que é reconhecer a associação e cooperativas de catadores como protetores pagadores então eles dentro da lei ambiental eles precisam ser tratados como aqueles que fazem um benefício inestimável a cadeira da reciclagem a cadeia da reciclagem então eles não podem eles tem que ter todas as isenções possíveis de tributos diferente daqueles que são poluidores pagadores então eu queria trazer para vocês da secretaria da fazenda um pouco esse conceito que está na política nacional de resíduos que está em outras leis ambientais brasileiras que está na lei do estado de resíduos que é anterior à política nacional de resíduos então acho que é uma ótima oportunidade não só de trabalhar a questão desse problema específico agora dessa dívida mas eu acho que a gente tem uma dívida enorme com os mineiros e não só com os catadores de buscar entender qual é uma política tributária séria que a gente pode fazer para fomentar a reciclagem no nosso estado para fomentar a economia circular no nosso estado porque isso está passando da hora de ser realizado como política e quero aqui deixar não só lembrar que o centro mineiro de referência e resíduos e a FEAM tem algo a contribuir com essa discussão porque está lá todo esse arquivo do que já foi feito em termos econômicos sociais e ambientais da reciclagem dos catadores mas quero também deixar à disposição de vocês eu faço parte de uma rede de técnicos e pesquisadores de Minas Gerais que trabalham com a reciclagem nós somos do observatório da reciclagem inclusive solidária e estamos à disposição para qualquer informação técnica que vocês queiram e apoio que possamos dar a vocês não só em termos de Minas Gerais mas até em termos do Brasil porque hoje estamos coordenando com a ANCAT com a Associação Nacional dos Catadores o Atlas Brasileiro da Reciclagem onde a gente está tentando coletar a contribuição de todos os atores dessa cadeia quero dizer isso à Secretaria da Fazenda que é uma cadeia bastante complexa ela não é uma cadeia tão simples porque inclusive a gente tem que pensar nós estamos falando de uma matéria-prima tributada que já foi tributada a Garrafinha Pet já pagou ICMS e agora ela está de novo pagando ICMS então acho que tem muitos aspectos aí que precisam ser levados em consideração para fazer essa justiça porque eu acho que se trata de justiça com os catadores obrigado gente obrigado Jaqueline e quero te fazer o convite Jaqueline para você ir com a gente acompanhar lá na reunião fazer parte da comissão com a palavra a senhora Patrícia Sade analista de gestão RC8 treinamentos já saiu com a palavra nossa senhora Silis aí Silis Silis Ecofort e cooperativas e cooperativas gente boa tarde vou tentar ajeitar aqui pronto gente é uma honra estar aqui eu estou aqui com as cooperativas comigo eu sou presidente de uma ONG ambiental Ecofort que trata de resíduos tem a sede em São Paulo e a filial em São Lourenço e agradeço aos membros da Ecofort e principalmente as cooperativas que fizeram uma vaquinha para eu estar hoje aqui com vocês porque eu estou falando em nome delas a gente fez uma carta entregamos aqui para Lorraine já tá e a nossa luta é intensa porque visitei cada cooperativa e eu sei da realidade primeiro os galpões mal eles tem galpões as prefeituras não querem contratar os preços estão caindo cada vez mais porque vem esses atravessadores e faz o preço que querem tá certo eu fiz parte do conselho estadual do meio ambiente do estado de São Paulo ah tá é pra cá e é o seguinte nós estamos tentando incluir as cooperativas nos colegiados tem que participar de conselho estadual do meio ambiente tem que participar de comitês de bacia tem que participar também sabe de que dos conselhos municipais vocês tem que ter voz vocês tem que ser escutados está certo porque ninguém melhor do que vocês para falar da questão da logística reversa o que seria da logística reversa sem as cooperativas como que esse material chega até lá esse preço que os atravessadores compram 15 centavos alguém vive de 15 centavos não vive então esse preço não inclui a coleta a segregação a triagem não inclui a destinação não inclui o fitilho que é pra poder fazer a prensa não inclui nada então é um absurdo o que está acontecendo e a gente clama e essas cooperativas do estado de São Paulo eles estão falando aqui a luta não é São Paulo a luta é nacional São Paulo tem grandes fábricas porém elas se recusam comprar das cooperativas não querem comprar tem muitas cooperativas que hoje pegam a caixinha a lei de tetrapaque e não estão mais separando por quê? está 5 centavos e lá em São Paulo foi aprovada incineração se entregou aqui ainda não aqui ainda há esperança vão levar esse exemplo e parabenizo a Assembleia por ter essa iniciativa de trazer essa discussão tributação a primeira Assembleia do Brasil que faz esse trabalho muito grande então assim o nosso pleito é isenção total de ICMS porque isso já foi tributado a partir do momento que você compra o material a partir do momento que ele é comercializado já foi pago para que pagar de novo? e é isso quando vocês pagam recaem aonde? justamente no momento que vocês vão repartir entre os outros cooperados as cooperativas não são remuneradas para a prefeitura elas não querem remunerar elas preferem contratar outras empresas para fazer a coleta e a cooperativa fica sempre de lado a moeda social em que o cidadão lava a embalagem bonita, linda, maravilhosa leva para uma empresa para fazer a coleta mas só que elas não mandam para a cooperativa não elas mandam para outros supermercados por exemplo grandes geradores é interessante fazer a lei dos grandes geradores supermercados que vendem de caixa de papelão e tudo mais eles têm uma prensa lá no fundo lá e mandam por que não incluem essas cooperativas? então é muito importante a lei estadual de cima para baixo dizer o seguinte primeira coisa fazer comercialização com as cooperativas supermercados grandes geradores a lei prevalecer em que é importante a reutilização é importante dar condições para eles trabalharem e o reconhecimento deles gente vocês são a alma de tudo isso que está acontecendo nós cidadãos precisamos de vocês e vocês precisam ser reconhecidos então essa é a nossa luta por isso que eu vim aqui oito horas de viagem para dizer aqui que a gente está aqui de braços abertos para apoiar todos vocês gratidão pelo carinho e pela atenção gente é que eu estou muito emocionada e você muito parabéns obrigado 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 uma palavra o senhor Vinícius Vessiane de Paula assessor parlamentar Boa tarde a todos boa tarde a todas tentar ser breve três minutos horário já corrido aqui chegando o horário de almoço de todos nós cumprimentar a Lohana pela iniciativa o presidente Marquinhos deputado hoje estou chefe de gabinete do deputado Gil Pereira mas antes disso eu fui prefeito da cidade de Patis e na época deputado Marquinhos também criamos o consórcio Codanorte justamente para abarcar esses municípios menores e pensar juntamente essas políticas saneamento resíduos sólidos e foi quando instituímos o norte de Minas sem lixão e hoje isso se torna realidade as cidades Lapolos recebem se organizaram de forma a dividir o serviço e também já foram estão sendo construídas 13 UTCs na nossa região posteriormente a essa experiência de prefeito o nosso prefeito Humberto Souto da cidade de Montes Claros me convidou para ser secretário de serviços urbanos e caiu na minha pasta essa questão da administração dos resíduos da cidade então hoje mesmo que trazendo algumas contribuições também claro aprendendo muito aqui com vocês e diante do que a gente ouviu mas eu não posso deixar de registrar que Montes Claros hoje é um exemplo em coleta seletiva Montes Claros hoje avançou bastante com a gestão do prefeito Humberto Souto e do vice-prefeito Guilherme Guimarães o vice-prefeito Guilherme Guimarães inclusive assumiu o meu lugar a secretaria de serviços urbanos quando o Gil me convidou para fazer parte da sua equipe e lá em Montes Claros hoje nós temos recursos para as associações Montes Claros hoje paga o galpão das associações Montes Claros paga a conta de água de luz assistência contábil Montes Claros paga as associações pela tonelada reciclada quando vendida por eles e paga por quando o trabalho é feito direto para a associação então tudo isso se deu a nossa busca do conhecimento e como isso aconteceu vivenciando o problema de vocês o dia a dia de vocês eu acompanhei tudo que vocês falaram aqui eu fui em lixão eu vi abrir lixo eu participei fizemos a gravimetria dos resíduos entendemos a quantidade dos resíduos que podem ser recicladas e aproveitar aqui para falar da nossa cidade como exemplo que isso é quase que uniforme no estado no Brasil inteiro a possibilidade de reciclagem hoje é em torno de 35% dos resíduos então Montes Claros é uma cidade que paga 8 milhões e 800 mil por ano para enterrar resíduos é fácil a gente fazer a conta que 35% desse valor poderia voltar para a economia cíclica quando se enterra lixo enterra a matéria prima dos catadores e o dinheiro dos catadores isso que tem que ser revertido o mais rápido possível e com a fala que acho que foi da Nelly que me chamou a atenção eu sou muito de pegar dados e pensar sobre eles alguns catadores dentro de um lixão tiram 5 mil por mês e catadores dentro de associação tiram de 400 a um salário mínimo também conheço essa realidade o que isso quer nos dizer quer nos dizer que a maioria dos recicláveis está indo para o lixão e essa lógica que nós temos que inverter é claro Lohana que essa briga é merecida e deve ser feita e parabéns pela sua atitude quanto ao ICMS mas ainda assim ele é um pouco insignificante na cadeia toda do resíduo estou sabendo agora dessas cobranças aí João colocou nosso conterrâneo lá vizinho de Luislândia também eu acredito que com as explanações técnicas aqui isso já está bem resolvido o governo é pragmático mas não é insensível eu sei que quando leva essas pautas para o governo para o governador Zema ele recebe com os dados toma as decisões que devem tomar e acredito que isso será resolvido mas é preciso nessas oportunidades a gente criar outros arranjos outras maneiras para que mude a realidade de vocês vocês são muito importante na vida de todas as cidades e na vida da construção do amanhã não há de se pensar no mundo amanhã sem reciclagem sem sustentabilidade essa discussão está muito atrasada mas me incomodava quando tinha essas reuniões em Montes Claros e aqui cumprimentando Sidney a Denise o pastor Josmar a dona Socorro que representa os galpões que estão online o Joãozinho do Codanorte também a qual fui presidente do consórcio também está acompanhando para dizer isso eu via que quando a gente parava para fazer essas reuniões olha aqui quantos aqui são catadores por favor só para mim saber todos vocês vocês vivem na maioria do dia a dia do resultado do seu trabalho e quando a gente para para reunir vocês perdem um dia de trabalho então eu acho que a gente tem que ter um fundo que possa regular um preço médio sim mas sem esquecer que a gente vive no mercado liberal de livre economia e quem de certa forma baliza o preço é a procura e a demanda se a gente trazer para esse processo os verdadeiros responsáveis vocês serão muito bem remunerados porque vocês são funcionários públicos trabalhando de graça sabe quanto custa o recolhimento de uma tonelada de lixo em Montes Claros que deve ser a média do nosso estado 230 reais se vocês tiram uma tonelada de lixo das ruas de qualquer cidade o poder público tem que pagar vocês os 230 reais porque se vocês assim não fizerem esse gasto é do poder público então essa forma que nós temos que encontrar deputada e deputados para remunerar os catadores trazendo aqueles que é responsabilidade para assumir o seu papel Bruno leva aqui o nosso abraço a doutor Paulo César Vicente de Lima que construiu junto conosco esse projeto o Simos tem tido uma atuação excepcional a nível de estado e a nível nacional ainda teremos muitas conquistas mas trago aqui Lohane a minha disposição para estar junto com vocês em nome do deputado Gil Pereira e em meu nome mesmo por essa experiência que eu vivi como secretário de serviços urbanos e presidente de consórcio e quero aqui Marquinhos para deputado Marquinhos para finalizar dizer uma coisa agradecer Marislene o INSEIA também foi fundamental na construção do projeto recebemos lá a época com o prefeito Humberto Souto toda a sua contribuição vereador Aldaí Fagundes estivemos em Brasília estivemos em Itaúna quem conhece o projeto lá de Itaúna vocês já conhecem todos na cooperativa de Itaúna para aprender e levar aquilo para Montes Claros mas entendemos essa necessidade do ganho diário e de facilitação do processo é muita coisa outra oportunidade nós vamos fazer falar mas deputada Lohana é preciso chamar os grandes geradores e de vez por todas ativar a logística reversa as garrafas hoje são descartáveis porque para cervejarias é mais barato descartar do que fazer o transporte de volta aumenta o lucro delas mas olha o prejuízo que traz aos municípios então situações como essa deputado Marquinhos nós recebemos lá um advogado das grandes cervejarias do Brasil pedindo não quase que exigindo que nós revogássemos a lei municipal criada em Montes Claros lei 5080 uma lei muito bem elaborada aí na discussão com esse representante da cervejaria chegou um momento que assim eu não tinha mais argumento ele virou e falou vocês precisam entender que a gente não vende cerveja a gente vende ações e essas coisas prejudicam a nossa imagem então assim é fato que muitas empresas tem responsabilidade social não podemos fugir disso mas muitas não tem para isso que servem nossos representantes políticos e as leis que são criadas com o intuito de melhorar a vida de todos muito obrigado boa tarde que tenhamos bom proveito da audiência eu agradeço com a palavra senhor Sérgio Marcos França Cardoso vereador Telflotone Boa tarde todos e todas quero aqui cumprimentar a deputada Lohana o deputado Marquinhos Reis conterrânea do Vale do Jequitinhonha e dizer para vocês da honra de estar participando aqui nossa amiga que esteve lá em Telflotone participando com a gente levando para Telflotone essa experiência de como fazer esse trabalho importante naquela época eu tive a oportunidade de estar secretário de meio ambiente lá na cidade de Telflotone nós buscamos Marquinhos sabíamos da importância da coleta seletiva nós criamos lá em 2019 a coleta seletiva em Telflotone recicla T.O e aí hoje nós temos na cidade de Telflotone a associação Ascanove e temos uma cooperativa a Cojuve onde o município tem dado total apoio essas duas instituições essas duas entidades lá em nossa cidade são três caminhões que o município disponibiliza para a associação e para os catadores pagamos a bolsa reciclagem pagamos os dois galpões e demos assessoria contábil assessoria junto a organização até na hora de fazer a carga até na hora do transporte do município de Telflotone na pessoa do prefeito Daniel Sucupira tem dado esse apoio a coleta seletiva lá em Telflotone então estão vendo aqui que são poucos municípios que despertou para essa importância de ajudar vocês que são os agentes ambientais nos municípios que fazem esse trabalho gratuito e os estados e o estado e os municípios precisam de reconhecer esse trabalho então aqui importante que nós buscamos através do estado reconhecer esse trabalho reconhecer colocando recursos por que não colocar no orçamento do estado o incentivo colocar no orçamento do estado o apoio financeiro para fomentar as associações e fomentar as cooperativas e fomentar as coletas seletivas nos municípios nós temos que acabar com os lixões e de onde que vai vir o incentivo para fazer os lixões tem recurso por que não tem recurso para fazer a coleta para poder evitar que esse resíduo chegue a ter os lixões nós vamos diminuir a vida útil dos lixões nós vamos gerar emprego e vamos estar gerando renda e aqui eu quero parabenizar o MP nós tivemos lá no último evento o fórum Lixo Cidadania buscando envolver todas as representações CDL associação comercial todo o comércio da cidade para que a gente tratasse desse assunto então nós temos que levar essa discussão para outros municípios que não estão participando que não estão apoiando hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico do município onde que nós temos colocado com prioridade o resíduo sólido a coleta seletiva no município de Teoflotone que nós entendemos a importância e o papel que vocês desenvolvem e que vocês têm na sociedade então quero aqui parabenizar e agradecer pela sua oportunidade obrigado vereador passo a palavra para o senhor Luciano Marcos assessor do Oris em Ceia eu quero enquanto ele chega até o microfone só registrar aqui recebemos também vários comentários aqui da Cooperu também do Marcelo presidente da cooperativa do Catadores Cooperbem de Guarujá São Paulo está também nos acompanhando de forma remota outro Daniela lá de Uberaba Carol de São José do Rio Preto da Copelagos de São José do Rio Preto temos também algumas perguntas como a do Antônio da Luênia do Marcelo da Cooperu e da Carol mas as perguntas nós vamos estar respondendo algumas já até foram respondidas aqui na própria apresentação e na fala dos companheiros aqui que já acabaram respondendo aqui as perguntas com a palavra o senhor Luciano Marcos bom dia para todos e todas queria cumprimentar aí aos deputados a deputada Lohane pela iniciativa o deputado Marquinhos cumprimentar todos os catadores catadores que bom a gente estar aqui junto como diz o companheiro aqui na mesa saudades dos momentos que a gente encontra mas é muito bom estar aqui também na casa do povo aqui na comissão de participação popular que foi nessa comissão que nasceram as grandes propostas que hoje nós temos em Minas Gerais foi com o protagonismo dessa comissão deputado eu acho que é muito importante voltar a esse tema porque quando a gente está falando como a Jaqueline falou nós estamos falando que a cadeia da reciclagem é uma cadeia de bens e serviços não é só uma cadeia de pobre de mendigo como muitas vezes o Estado enxerga nós estamos falando aqui de um importante segmento da economia que envolve diversos atores como foi lembrado então o que a gente vê na pauta cotidiana dos governos que entram e que saem é jogar tapete para grandes empresas que chegam que faz todo tipo de apoio de isenção que é recebido com todas as pompas que o Estado oferece de tributos isenção de tributos e quando a gente olha aqui o poder que a reciclagem tem em todo o Estado de Minas Gerais nós não temos a mesma relevância aos olhos do governo que promove como indutor do desenvolvimento o mesmo tipo de atendimento então por isso que é importante a gente voltar começar a discutir justiça tributária requer discutir novas formas de verir isso como já foi lembrado aqui que nós estamos falando de bitributação do sistema mas nós temos a responsabilidade dos grandes geradores que em Minas Gerais nós não temos ainda nenhuma regulamentação quanto a isso nós temos muitas pautas esquecidas aqui na própria Assembleia como a regulamentação do fundo da reciclagem que é previsto na nossa política estadual de resíduos então eu acredito que nós temos aí muito por fazer é urgente esse debate porque o planeta o mundo exige acho que é uma pauta que ninguém aqui tem dúvida e aí eu queria convidar a deputada Lohan o deputado Marquinhos para a gente liderar aqui na comissão na Assembleia a criação de um ecossistema cooperativo entre esses diversos atores que possam discutir e trazer a centralidade da questão se no passado essa casa que foi muito importante para discutir o fim dos lixões para implantar o programa Bolsa Família hoje tudo mudou é necessário uma nova reorganização é necessário um novo pacto entre todos aqueles que estão envolvidos então eu queria deixar essa sugestão aqui para a comissão de participação popular que sempre foi aí a anfitriã desses grandes debates para que isso não fique só aqui nesse encaminhamento o gente necessário da justiça tributária do problema das dívidas que estão aí nas cooperativas que as pessoas não sabem como fazer mas trazer os outros temas para o centro do debate trazer o governo trazer a sociedade trazer as empresas para a gente discutir e acho que há uma boa oportunidade nisso nós estamos agora acabamos de ter os dois decretos federais importantes decreto procatador decreto logística reversa em que o governo federal finaliza uma agenda positiva nós temos que aproveitar essa agenda deputado Marquinhos e trazer isso aqui para a centralidade dessa casa como a casa do povo que eu acho que é responsável porque muitas das questões não é só jurídicas são questões políticas que precisam de definições importantes então deixar essa contribuição dizer que nós da rede do observatório como a Jaqueline falou aqui nosso time de enseia do movimento todos aqueles que abraçam essa causa para a gente pensar uma nova repactuação de Minas Gerais que sempre liderou as grandes mudanças do país Minas Gerais sempre foi o centro de colocar os catadores de volta a visibilidade como a Nelly falou de tirar da invisibilidade então que a gente possa de novo ter essa agenda positiva urgente e necessário nesse contexto de pós pandemia que nós ainda não aprofundamos os impactos que a pandemia trouxe para todo esse segmento mas também a estagnação que nós tivemos no estado na última década em termos de avanço nenhuma cadeia econômica se desenvolve sem incentivo nenhuma o estado brasileiro foi organizado em torno disso e a cadeia da reciclagem é uma cadeia importante e que não envolve só catador isso é importante a gente frisar e é importante a gente reforçar aqui na comissão obrigado obrigado com a palavra o senhor Gilberto Warley Chagas catador também da MNCR boa tarde já quase uma hora da tarde mas a gente fica muito satisfeito de ser ouvidos a questão tributária ela é muito importante mesmo para ser discutida mas não é somente a questão tributária a gente está falando por exemplo de associações e cooperativas que não tem apoio do poder público local e eu acho que o estado deveria ter uma política mais incisiva junto aos municípios porque tudo bem a limpeza urbana porque a gente está inserido como trabalhadores da limpeza urbana a gente faz coleta seletiva a gente presta serviço a limpeza urbana é responsabilidade dos municípios mas o estado também deveria ter maior participação nisso porque o estado fica omisso nisso a gente paga a tributação sim porque por mais que o instrumento tal a lei tal que não paga mas eu só sei que os boletos chegam lá e está lá SMS PIS COFINS o Diabo A4 isso é uma realidade que nós todos temos e quando a gente fala de inovação a gente tem que deixar por exemplo começar o estado por exemplo tem que começar a puxar uma iniciativa e eu acho que essa casa aqui tem muitas pessoas tem muitos parlamentares que estão chegando agora eu acho que são pessoas que tem tem que abrir a mente da velha política porque a gente vive num estado regido pela mineração e a gente tem que criar outros modelos que inovação não é só inovação tecnológica que a gente vive na era digital aquela coisa toda mas inovação na era de gerar trabalho e renda a gente tem que não ser somente dependente por exemplo eu venho de um município que depende da mineração que é um município aqui da região metropolitana cidade dormitória sarzedo mas está lá camares fazendo coleta e tal a gente conseguiu um apoio um termo de fomento com a prefeitura aquela coisa toda nossa situação está razoável mas eu estou vendo outras associações e outras cooperativas outros companheiros e outras companheiras ganhando 200 reais isso é a gente está voltando isso é trabalho é escravo sendo que a gente trabalha para os municípios eu já ouvi por exemplo nessas andanças todas a gente já ouviu por exemplo o secretário de meio ambiente falar que coleta seletiva é perfumaria é coisa dos europeus o cara falou desse jeito então o nível dos nossos gestores em muitos locais que o problema não é a pessoa ter uma formação simples o problema é a pessoa às vezes ter MBA ser formado não sei o que e ter uma cabecinha de ervilha essa coisa do conservadorismo como a deputada Alhane falou acho interessante isso a gente tem que quebrar esses paradigmas a gente tem que fazer incentivar por exemplo a cadeia da reciclagem a gente somos favoráveis traga mais indústria para cá traga mais só que também incentiva as cooperativas e a gente quer o mesmo tratamento que o Estado dá lá para o Salim matar lá da Localiza a gente quer o mesmo tratamento por que não? agora eu duvido se a Localiza gera mais trabalho renda do que as associações e cooperativas de catador pode fazer essa comparação não gera mesmo o negócio deles é só alugar carro conseguir comprar veículo lá com isenção fiscal o carro roda lá fica uma lata velha depois eles vendem pelo preço de tabela FIP os caras ganham dinheiro para caramba beleza enquanto outros setores agricultura familiar catadores e outros segmentos não tem esse tipo de apoio é um governo que fala que é novo que não sei o que Estado mínimo fica pregando essa porcaria de Estado mínimo o Estado ele tem que ser máximo ele tem que ser forte e ele tem que ele tem que trabalhar para a sociedade não tem que ter Estado mínimo não Estado mínimo é o escambau o Estado tem que ser forte tem que ter um Estado regulador tem que ter um Estado justo tem que ter um Estado que olhe para as pessoas tem que ter um Estado que seja desenvolvimentista e desenvolvimento passa por apoiar as pequenas as pequenas iniciativas e as grandes iniciativas também ok mas na nossa questão de nós catadores e catadores de material reciclável tem que dar fomento sim o Estado tem que ter orçamento por exemplo igual tem o programa Bolsa Reciclagem mas não é uma política de governo não tem um orçamento próprio a gente tem que ficar aqui vindo no PPAG ah por favor tire uma migalha lá para o Bolsa Reciclagem e não é pago de três em três meses isso não é pago está pagando parcela do ano passado ainda para a gente sempre tem um porém ai vocês e não sei o que quer dizer se fosse uma coisa paga de três em três meses se fosse uma política de Estado para falar não não vamos remunerar vocês por serviços ambientais prestados baseado naquilo na quantidade de toneladas que vocês coletam na mobilização que vocês fazem vamos fazer uma política eu proponho isso para os parlamentares tentar criar uma votação e criar uma política pública para o Bolsa Reciclagem ser um programa ser um programa de governo não é vir de emenda parlamentar tem que ser um programa de governo tem que ser um programa tem que ser fomento vindo do Estado isso é uma coisa garantida e uma coisa contínua que entra governo e sai governo mas que essa coisa continue é isso com a palavra a senhora Ivaneide de Souza diretora presidente da Rede Sol Boa tarde Boa tarde à mesa boa tarde a todos catadores e apoiadores dessa causa eu até coloquei que eu gostaria de falar sobre a bitributação que já foi muito falada ainda mais nesse microfone aqui mas eu como já foi muito falado eu vou eu quero chegar no ponto de que tem catadores aqui que viajaram a noite toda para estar aqui e por que que eles vieram aqui por um pedido de socorro por um pedido de socorro porque não é possível pensar um catador que ele tira 400, 500 reais por mês em pagar PIS COFIS e ICMS nos municípios como foi falado não tem outros compradores como nós que estamos aqui em Belo Horizonte eu estou representando 10 cooperativas de Belo Horizonte e região metropolitana mas a gente visita empreendimentos como minha família de Montes Claros e eu quero parabenizar mas ainda dizer que lá precisa ser implantada a coleta seletiva na cidade com a separação dos resíduos eu tive lá há pouco tempo e sempre a gente visita as cooperativas mas ainda sente falta disso mas o que eu quero enfatizar é que como cobrar tributação de cooperativas que querem ficar na legalidade nós não queremos trabalhar ilegalmente nós queremos trabalhar é de forma legítima e legal é por isso que queremos e incentivamos os grupos a se registrar a estar de forma legal para alcançar os direitos que lhe é devido e se a gente tiver na ilegalidade não faço só da bolsa reciclagem também dos contratos com as com os municípios e não podemos admitir que retrocedemos que todos esses grupos que a gente tem trabalhado para que se regisse se formalize eles possam retroceder então o que a gente está pedindo é socorro mesmo para que esses grupos sobrevivam e não podemos permitir de forma nenhuma que essas cooperativas que a gente vem há mais de 20 anos lutando e muitas vezes a gente fala temos gastado a nossa idade nosso tempo nós temos 20 anos estamos envelhecendo nessa luta buscando para cada vez mais garantir os nossos direitos e quando vemos associações sendo multadas associações sendo punidas sendo que elas deveriam ser reconhecidas e remuneradas pelo serviço a gente fica muito triste e muito desmotivada então o que a gente vem aqui pedir é que possam cada vez mais reconhecer o nosso trabalho e não ficar só no papel não ficar só no discurso mas também entender que é inviável é impossível essas associações principalmente de municípios pequenos conseguir pagar uma tributação tão alta porque lá eles não conseguem aqui em Belo Horizonte a gente tem grandes empresas que optando pelo lucro real que a gente fica isento da tributação mas os municípios menores que mais precisam eles não têm essa opção então a minha fala eu quero desde já agradecer aos deputados que tem nos abraçado e agradecer que até agora estamos aqui para lutar pelos nossos direitos muito obrigada obrigado companheira com a palavra a senhora Aline Campos Figueiredo professor do Instituto Federal de Minas Gerais Campos Sabará Maria Terezinha Magalhães ex-presidente da ASCAR já amém obrigado eu da Maria Terezinha senhor Vinícius Verciane de Paula já falou também de novo Labener Mendes Ribeiro secretário parlamentar do deputado federal Reginaldo Lopes uma boa tarde a todas e todos é um prazer muito grande estar aqui participando dessa reunião quero aqui cumprimentar todas as autoridades presentes do legislativo judiciário e também do executivo na pessoa do nosso presidente deputado Marcos Lemos também da nossa deputada Lohana autora do requerimento da audiência pública cumprimentar todas as autoridades e também cumprimentar todos os movimentos sociais todos os trabalhadores do setor de reciclagem através da nossa coordenadora e líder do movimento nacional Anely dizer que primeiro justificar a ausência do nosso deputado o Reginaldo Lopes com certeza se estivesse aqui em Minas estaria participando dessa audiência pelo tema que ela aborda pela causa que ela defende o Reginaldo hoje ele está participando de uma missão na França na OCDE com o objetivo de construir uma legislação tributária que faça o que todos vocês hoje pautaram nessa audiência pública que é uma legislação tributária que faça justiça tributária que possa reduzir o máximo possível que foi dito aqui muito importante por todos os técnicos inclusive que é o nosso custo Brasil que leva dinheiro das pessoas que trabalham que produz por toda a burocracia que a nossa legislação antiga defasada tributária ela faz quero dizer que a deputada Lohana tem feito tratativas junto ao gabinete do deputado especificamente pautando a questão da tributação já fez reuniões inclusive com o deputado o deputado também tem um pedido de audiência na secretaria de fazenda feita pela ACRAP de Além Paraíba daqui o Danilo o Fernando o Dário secretário de fazenda do estado Luiz Cláudio secretário de junta com o objetivo também de tratar o assunto colocado aqui dos impostos estaduais então nós estamos também atentos acompanhando toda a pauta e dizer que o momento ele é muito oportuno ele é um momento único que nós estamos vivendo que o que vocês falaram é o mesmo desejo da comissão o regional hoje é presidente da comissão que está construindo a nossa reforma tributária nacional inclusive até a ida dele na França é para verificar o modelo francês que é do imposto único do IVA lá tem outro nome aqui é nomeado como IVA com esse objetivo com essa finalidade que é o que? e essa desigualdade ela é reforçada por esse sistema tributário que ele privilegia quem arrecada muito privilegia quem ganha muito e acaba sacrificando as pessoas com renda mais baixas e iniciativas e setores de pessoa jurídica que também que tem uma arrecadação menor que tem uma produção menor então a gente viu aqui muito dizer para poder finalizar em relação aos benefícios para o setor vindo através de isenções fiscais eu queria fazer uma provocação que eu acho que a isenção fiscal para o setor deve ser o ponto de partida a gente tem visto a comissão regional debater muito o cashback voltado para a pessoa física que é o cidadão de acordo com a sua renda ele pagar um imposto quando ele vai comprar o produto de acordo com a renda dele e ele receber como compensação um cashback na hora da compra porque nós não podemos aqui também provocar um cashback para a pessoa física para as associações que ao invés além de não pagar o imposto o Estado devolver para ela em benefício financeiro pecuniário devido à atividade econômica dela porque aqui nós estamos falando de um setor que gera economia para o poder público que gera redução de impacto ambiental ou seja deve ser não só isento mas deve ser compensado então fica aqui a nossa provocação nosso acolhimento dizer que nós estamos à disposição e também solicitar na agenda que está solicitada ao Estado possa ser convidado também o gabinete do deputado tá bom parabéns para você e sucesso obrigado obrigado antes de irmos aqui finalmente para que a gente possa encerrar nossa audiência eu quero passar a mão de tanto do doutor Géssica como da doutora Valéria o requerimento que foi aprovado a pouco e pedir a vocês que intercedam lá junto a Secretaria de Fazenda para que essa reunião essa audiência seja o mais breve possível o mais rápido já que vocês já ouviram muito aqui e sabem da importância da necessidade de a gente poder ter esse encontro lá na Secretaria de Fazenda quero agradecer a participação agradecer a presença e principalmente a paciência de ter ficado aqui todo esse tempo para que pudéssemos debater pudéssemos falar mais sobre esse assunto esperamos ter outras audiências para discutir outros assuntos aqui eu vou passar então as mãos de vocês os dois requerimentos foram aprovados para que vocês possam estar ajudando a que tenhamos essa audiência lá o mais rápido hum Legenda Adriana Zanotto